ó cuidado que aqui tem um monte de vidro aí mano tem um monte de vidro aí vamos pisar aí rasgar o pé tira que dá nos vidros não dá para tirar não moleque eu vi um monte de arma aqui brigando aqui ó que vem cair bem assim que ele é uma panela já tá com uma panela de arremesso mata com uma só ai 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 tem um cara tirando nossa é a w de cura já ia matar jj já tio já tava morto já e aí vini tudo bom vini já tinha batido as botas já irmão tem alguém empolgando ele tem alguém empolgando ele tem alguém empolgando ele como é que vai para chegar lá nessa liga vou puxar a esquerda E aí Vini, como é que tá vindo? Valeu Dedé, valeu Lucas, valeu Eduardo, valeu E aí Vini, valeu, valeu E aí Vini, valeu E aí Vini, valeu Bora, se não quer ir, bora Só não ficar atrapalhando Tem que levar no mínimo 3 Sóinho, pô Sóinho Ele vem jogar e daqui a pouco ele fica bravo e fala que vai pagar de jogar Sóinho? É, sóinho Eu já vi não, eu fui não bravo não Eu já vi Ah, ele falou que não ia jogar ontem mesmo, ele falou que não ia jogar Ontem, ele falou que não ia jogar ontem, não vou mais jogar não Vou esperar no celular Aí sabe o que aconteceu? Hoje a gente chegou e abriu live Abriu live aí rapaziada, quem quiser fala aí Ah, eu souinho Sóinho, pô Ah, tá, a gente tava falando do JJ, sóinho fica bravo todo dia Não, sóinho mesmo, pô Toda hora Sóinho, tá o rei Aí, agora a gente tá falando do JJ E aí, eu tô ficando bravo Tudo bom? Aqui atrás da gente, aqui, ó Aí, sai, 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 sai Não me lutei não, não me lutei não Vou tá jogando com arma de bago cheio Ah, você só tem sonho rapaziada 38 pessoas na live aí, bora rapaziada, conversa com a gente aí Deixa eu ver quem tá deixando o like aqui, ó Deixa eu agradecer aqui Obrigado aí, Marcos, Gilvan, Alexandre, Anderson, Atanael, Dedé, Lucas, Eduardo, Nézio Obrigado vindo e compartilhando também, mano Obrigado, gente, pela força, hein, mano Nossa, tem mais de like, rapaziada Vamos lá, mano O cara não drop aqui, mano Menino, só Deixa eu ver esse menino aí Tem que tornar o nome dele não Aí Quase que teve, hein Quase que teve Se ele der esse vasinho aqui, ele vai dar aí agora Ah, ele tá congelando pra mim também Tá bom, tá bom Deus oliva, esse time tá muito bravo Esse time dele tá muito bravo, irmão Foi escondido As ideias faladas, hein Foi lá, foi lá O Ficho, o que tá passando? Eu vou morrer Ele passou e só eu tenho que apanhar, irmão Bati, bati no menino Bati no menino Não, tá lá extra esquerda que tá me batendo Não, tá lá extra esquerda que tá me batendo É, aí, eu tô montando tiro Ah, eu quero tomar bala, pô O cara fala assim, ó, o cara tá fazendo live Eu vou dar uma olhinha só Bati no menino É lá, o tipo dele, provavelmente Onde é que vocês derrubaram ali do lado ali da gente Pôr uma bala, um menino, tacando tempo pra todo mundo Aí, eu não cortei Caraca, tomei Ah, não, não, eita Bofi, não tem colete, não tem o capacete Tem kit aqui porque eu carreguei muito, tá ligado? Porque eu carreguei muito Se não, isso eu ia ter Oh, caiu um dropper aqui atrás Deixa eu ver se acha um gelinho Oh, caiu um dropper aqui atrás Deixa eu ver se acha um gelinho Um colegio Não tem mais nada Bofi, eu tenho uma carga extra Carga extra É mesmo? Eu vi teu pulmão voando ali Uau Acha que ele vai sair vídeo Acho que ele tá Vai rolar código Pô, o Sonho acabou de pedir vaga, mano O Sonho não O Wall Seeds acabou de pedir vaga, irmão Eu falei, eu vou abrir a live aqui Quem pedir primeiro Eu vou deixar jogar com a gente Então, tiro Matou ainda Pô, eu abri a live aqui Quem pedir, o primeiro que pedir eu vou liberar Liberar Rapazera, vai ter outro dia que eu vou estar aqui pegando o código, mano É que eu trouxe o meu irmão pra jogar comigo E trouxe o meu delegador da live pra jogar comigo hoje, mano Agora na noite Eu achei que não ia dar nem tanta gente na live Rapazera, tá tudo aí Valeu, Adriano Obrigado aí, Adriano O Edson, o Edson, o Vinicius, o Luciano, o João, o Taderson, o Cleibson, o Cleibson, o nome diferente, né? O Cleibson O Fito Deixa eu ver esses meninos também Vou colocar o Alcides que pediu primeiro aí, mano Mas outro dia vai ter que pedir o sim, rapaziada Eu vou estar saindo Eu vou ficar saindo Eu vou ficar saindo Eu vou ficar saindo Eu vou ficar saindo Mas eu já tava abrindo na intenção Falei, quem aparecer na live pedir eu vou liberar Vou jogar com a gente Eu ia morrer também, eu vou morrer também Quebra o carro dele Cara, eu queria achar alguém É aqui gente, para cá o homem É muito já, tem muito Vocês queria ajuda? Mata ele Mata ele Vai morrer mano, vai morrer, se for morrer é a vida que eu já fico pra salvar. O cara ta falando que tem um cara em cima do pet, ou será que é pet? O pet é, o pet, esse negócio saiu um pet Júlio, que negócio saiu um pet irmão? O cara ta em cima de um pet? Ele parou em cima de um pet. É um pet. Paraguei um pet, porra. Paraguei um pet, mano. É um pet, mano, foi com um pet mesmo. Não pode, calma, alguém aqui mano, que a gente vai caindo aqui. Vocês sabem que aqui no meio é um pet, eu nunca vi um pet aqui no meio não Júlio. Não, eu joguei umas quatro vezes assim. Tem em cima aqui, ó. Eu dois, né? 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 Mano, a primeira vez que falaram isso pra mim também, eu fiquei bolado, mano. Que eu morri, eu vou caçar no cara. Em cima de um pet. Que pet? Com miséria de um pet, lá em cima. Toma um gelo aqui, ó. Toma um gelo aqui, horrível. Mofi, eu to do seu lado. Entra aqui, entra aqui. Vem cá. Aqui do lado que eu to aqui, ó. Vai indo. Chegou o cara, até chegou a vez, irmão. Vai indo. Tem que sair do lado aí. Eu não tô entendendo, não. 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 Oxe, mata a trás do gelo. Tô no meio. E aí, sai do meio. E aí, ó. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, nossa. Isso aqui não pode. Cadê? Mas tá com personagem? Acho que tá com personagem. Acho que ele tá com personagem. Já chega atrás do Diego. Acho que ele tá com personagem. Isso aqui não pode. Aí, aí, aí. Ô, Caio, aí, aí. Ô, Caio, cê mandou o pet aí, ó. Cê mandou o pet aí, ó. Pera aí, vocês já viram que tem um pet nesse mapa aqui. Um robozinho, mano. Um robozinho, um petzinho redondinho, tá ligado? Um petzinho redondinho. Os caras pulam muito em cima daquilo dali, mano. Os caras... Nossa, mano. Só por Deus. O cara, só por Deus. Pô, rapaziada. O primeiro que eu pedi foi que eu coloquei. Pera aí, porra. Deixa eu trocar aqui. Vou jogar com o pet de atravessagem. Ah, não. Vai com isso aqui mesmo. Deixa eu só trocar. Se tem que botar a mão pra marcar pra vocês aqui, ó. O cara aí. 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 Pode ir, pode ir. Pode ir. Pode ir. Aí, o que pediu primeiro foi o Alcide. Sei lá? Que era da guilda que chegou aí na live aí e pediu, mano. Essa é a máscara errada, buzeira. É mesmo, mano. É a máscara que você chamava a máscara angelical, né? Essa é a máscara que você chamava de angelical, não é? Valeu, Tete. Obrigado, papai. Obrigado, Lucas. Obrigado, PK aí, mano. Obrigado, Menorzinho. Guilherme aí. Outro PK. PK menor e PK... Lauri. Lauri. Lauri X. É isso aí, mano. Esse nome aí. Essas lendas aí. Essas pessoinhas. Seja bem-vindo, rapaziada. Chegando agora à noite, hein, mano. Como é que vocês estão? Sua alegria? Sucesso? Harmonia? Daquele jeitão? Fala, Lucas. Tudo bom, Lucas? Achei que não ia ter live hoje. Bom, filho, acabei de fechar uma. Eu já fiz quatro horas de live, ó. Tem um... Vai fazer uma... Vai fazer 50 minutos que eu fechei a live e tô abrindo outra, tá ligado? Porque aquela tava zoada. Não sei o que aconteceu. Não, tava zoada em questão de alcance. Agora bateu 150 pessoas. Qual a diferença? É não, pô. É não, é não. A outra live tava... Tinha chegado... Sabe, Ruzinho, tudo bom? Como é que tá, mano? Ruzinho, a linda. Faleceu. Lucas, outro dia eu vou estar liberando o código, tá, Lucas? É que hoje eu tô rupando conta. Aí eu tinha que colocar dois amigos. Eu falei, o primeiro que chegar da live e pedir, vai ser o primeiro que eu vou colocar. Aí o sonho chegou, ficou aí conversando. Mas no comecinho da live, ó. Tá 11 minutos atrás, ó. Aqui, ó. Marquei o comentário dele, tá ligado? Aí ele foi e pediu. Aí eu... Né? Como que já tinha sido o primeiro? Ah, gente, eu tô recrutando pra guild. Se alguém quiser vir pra guild, tá, mano? Tô recrutando. Alguém quiser vir pra guild aí. Vambora, gente. Vambora. Vai ganhar na ilha também. Sai pra lá, JJ. Não, JJ é muito horrível, cara. Como é que você faz? Ô, tem... Pro Júnior, quando você vê uma coisa nova no jogo, você tem que ensinar pro Júnior letra, letrinha. É como se o Júnior fosse cego e surdo, tá ligado? Porque tem que ensinar as coisas tudo nova pra ele, mano. Valeu o Wesley, o Gustavo, o Narcísio aí, mano. É Narcísio. É Narcísio. Quase Narcísio, né? Valeu o Kevin. Valeu o Leandro, o Fernandão, mano. O Lucas, o PK. Ele sabia. Eu achei que ele sabia que... Esse robôzinho é um pet, pô. É um pet, pô. É que ele não sabia, não. Vamos na zona azul? Zona azul? Ali, ó. Zona azul ali, ó. Ali, 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 ali. Puga, puga, vida. Ô, meu pai. Ô, pai. Já era, já era. Tá todo mundo lá embaixo. Mano, é muito caro aqui. Deixa ele ir, deixa ele ir. Vamos lá, vamos cair aqui. Deixa ele ir. Valeu o Ed, valeu o Mike, valeu o Wesley, Gustavo. Achei. E cadê o time? O time foi lá pra frente. Aqui, gente, ó. Vazio, ó. Que time? Tem um time tordido. Rasquei. É, irmão, pode. Três times do mundo, dois times do Júnior. Eu acho que não pode ter um time. Ô, Fee, voltou pra um monte pra mim, ó. Oh, não. Tem uma arma. Eu morri muito aqui, agora. Se eu sair dessa aqui vivo... Daí me abandonar, que time covarde. Levei um pelo menos. É, o importante é isso. Ó o cara aí em cima do pet, ó. Seu do pet. Mas era um pet mesmo, gente. Não passou. O que? É um pet, mano, lá em cima, pô. Tu que é cego, não viu? parei de seguir só o facebook sabe porque parei de seguir só o facebook sabe é sério mesmo é um pecado opinar desse jeito irmão sim eu vi falar a gente comentando que o que estava tendo isso mas é várias questões ficaram tipo eu cara eu fiz quatro horas de live e não alcançava ninguém a live e aí e aí e aí e aí e aí o jato você tá bom está aí se eu quiser o que é que eu fui pegar essa aqui que eu fui pegar essa rama queria descer para te salvar irmão mas tem cara aqui ó debaixo aqui tem carolina e eu acho que é alguém aqui embaixo não é isso o rapaz é uma aí ó muito bom também seu rio eu vou subir vai parar seu rio vou descer tô correndo muito deus livre para aí morre ai quero rio eu não morrer eu vou sair fora eu tô correndo aqui de uns 10 rio tem três dias já bate corre bate corre do nada a live sumiu pensei que era meu celular mano e tinha dado falso não porra é não vamos lá o 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 e né né eu tô triste mano eu tô triste não ganhei não ganhei não semanal hoje mano ganhei não semanal hoje eu tô tristão e ganhei não semanal hoje eu mando o presente para mim pô irmão eu não tô na minha continha irmão mas também não tem o diamante lá não para mandar ó vou ficar te devendo posso jogar contigo outra hora mano pode irmão é que o cara tá vendo 10 mil diamante ele não faz muito mano vida de pobre é difícil gente eu tô com essa eu tenho que deixar essa conta essa conta aqui ó eu tenho que deixar essa conta aqui 10 mil pontos aí para não voltar para mim é para ganhar um dia a gente pagar as todas as contas sabe entendeu aí a gente vai rebolando do jeito que dá mano eu quero te devendo com 11 eu quero te devendo pai eu ia ter oportunidade de jogar contigo gente você sempre tem oportunidade de jogar comigo sempre sempre só quando eu tô falando que ontem que normalmente eu monto o time mas ó hoje eu abri a live pode voltar no começo da live seja bem-vindo aí o Marcos começou a seguir aí mano é eu abri a live jogando com menos um porque tava faltando menino aqui ó abri a live faltando menos um aí que que aconteceu eu falei o primeiro que pedir o primeiro que chegar e pedir chegou na live pediu para jogar colocar para jogar aí o soninho tava aí o menino da guilda também ó tava aí e falou mano deixa eu jogar com vocês aí vai me carregar eu falei bora mano entre aqui seja nossa mochila nível 4 não 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 vai nada e porra não tô cansado de bermuda mano olha o jota joelho seu Eduardo Lucas Fernando Valdeira é isso que não pode eu invadido aí Marcos é dois Marcos mano Marcos Souza Marcos Silva seja bem-vindo Marcos Souza né mano embora eu não salva aí para tarita FF mano eita não mas é eu vou terminar essa conta de hoje para amanhã vou terminar de hoje para amanhã aí provavelmente depois da manhã eu tô livre eu vou ficar jogando com vocês direto é bom o fim no meio aqui sempre um do 4-3 aqui ó no meio aqui ó e sempre 4-3 essa é porque ó cheio ó e aqui ó ela sempre fica aqui ó eu tava ordem então corpo sempre menos o dia que eu quis pegar eu digo que eu quiser não tá não o que que tu quer mano, o que que tu quer eu quero nada eu vi primeiro ai eu vi primeiro gostou desse mapinha? ah mano, é melhor que bermuda não é que é melhor, é que eu to agoniado com bermuda eu espero que amanhã na atualização amanhã quem não sabe, a atualização vai ser hoje vai ser hoje atualização não, não hoje agora vai ser a próxima madrugada próxima atualização próxima madrugada ai, o que que acontece eu espero que venham os outros mapos mano, o certo é poder escolher o map que você quer jogar não sei cada um escolhe o map que quer jogar e tá valendo seja feliz você pode tipo assim como tem ó a gente tem calahari bermuda calahari bermuda purgatório alpine e essa miséria aqui eu não sei o nome disso aqui qual que é o nome disso aqui nova terra nova terra nova terra né nova terra aí a gente tem nova terra a gente tem 5 mapas bermuda purgatório calahari 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 alpine e novo mundo novo mundo alguma coisa assim a gente tem 5 mapas pode escolher no mínimo 3 que quer jogar tem que tirar 2 que não quer e aí e aí o o o o o o o Eu já vou comprar um menino também, para ter certeza que já vai ter um menino lá. Missão Acertada Pulei errado, pulei para a direita. Tu acha? É sério, estou correndo atrás do cara, esse mapa eu sou muito fã não. Ah mano, é que assim, quando você está ranking muito alto, você só fica pela bermuda, mano. Sem bater lá do céu. Ai mano, é um squad de todo, mano. Gente, para o meu time, socorro o time. Eu achei que era só um, mano. O meu time todinho pulou, pensei que meu time estava comigo, mano. Falei, time, acho que eu pulei errado, né? Muda o ponto. Falei um pouquinho para a direita. Quando eu pensei que não, estava sendo esbagaçado. Eu fiz a marcação, eu falei, eu vou pular no menino, porque eu acho que ele está sozinho. Eu vou iluminar aquele time. Estou apanhando que nem um cachorro, achando que meu time estava lá. Se eu soubesse, eu tinha ido na cautela. Fui só virar token. Passei 3 dias lutando para morrer. Eu soubesse, cara. Eu tinha 800 moedas, mano. Eu tinha 1800 moedas. Eu tinha 1800 moedas. Mas tem muitos aqui. Ixi, Mario, eu tenho muitos. O bom é que aqui é uma briguinha. Dá para se esconder. É, dá para se esconder? Não, eu cair em cima do carro, não vai dar não. É, a gente vai me salvar, velho. Caramba. Caso! Como queijo? Daqui a pouco eu acho que o celular do JJ vai descu... O que dê? Isso não tem nada, ele lançou na dentro daquele... Dá para entrar, não sabe por nada? O que é isso? Visos 1-0. Os argumentos soném. AJJuarda o DM4-1. Olá Mãe Sai, 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 sai Ai, eu bavou no mundo Ah, não, mano, ah não, mano, ah não, mano, cão Quebra JJ, quebra JJ, quebra JJ, se tranca esse pé, vai lá só aí, ajuda ele rápido, porque que não podia ter salvado o Junior dessa vez, então, podia, com vontade vai pegar uma foto, vocês viram, eu peguei o Covid, tinha um cara, tinha outro lá em cima da casinha, nada a ver, mano, eu acho que o cara aqui tem moeda, Junior, pode te salvar, caraca, cadê meu time, irmão? Não, todo mundo morto, eu sou aí, tu foi ajudar a JJ e morreu? Ups, tá tipo metido eu confio os caras já estavam aí e o e aí é o que eu tenho uma hora para salvar meu time toda Eu adiciono quando estiver na minha mano Cara, esse mapa aqui Não sei mano, tem alguma coisa que... Calma meu filho, calma lá, calma lá Deixa eu levar um kit aqui, rapidão Oxe, eu não to... Vai tomar emote Vai tomar emote Vai tomar emote Ai Bobo Ai Bobo Olha, tem até o pet para ajudar você Olha, um rebolete Triple kill Vai carregar um monte de kit aqui Que foi Natasha, que foi? Que foi? Que que é isso ai? Oi? Que é o que? Quer pegar o gato? E a mãe deixa? Não pega Não deixou Tinha tarde para dormir hoje, ela estava muito cansada hoje Ai 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 Mas Ai Ai Ben Ai Ai E aí, gente, as caras... Ai, mano, olha, mano. Ô, senhora, que salveu aqui? Não, dá mais não, aqui é um cara atacando um lance horrível aqui embaixo. Ah, mano, olha esses caras, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano. Não! Matou, matou fácil. Salva eu aí, Juninho, salva eu aí. Salva como? Ah, mano. Eu pedi socorro maior cota, ninguém me socorreu. Já vai, Juninho, correndo, movimentação. Segura peão. Ninguém tá atirando nele, mano, banha isso, mano. Não, viu? Cara, de VSS posta, tem tudo aqui. O cara também tá de amplo. Ai, Juninho, vai, Juninho. Pega ele, Juninho, pega ele, Juninho. Confio, 3 capas nele. Calma, deixa eu ir pra 6, deixa eu ir pra 6. 3 capas, deitei. Acho que a gente viu, mano. Ficou. Ficou. Cheio da moeda, cheio da moeda. Olha pra sua esquerda, acho que eu vi gente na sua esquerda. Tem mesmo lá. Tem gente na sua direita aí, Juninho. Gente aonde? Na direita lá, mano. Na direita ou pra esquerda. Olha, tá aí do seu lado, ó. Falando, pô. Eu vou pra esquerda, eu tô avisando. Ai, tá virando, menina. Carrega o arma aqui. Eu acho que tu vai nadar em algum ponto, né? Não vai nada. Nunca nadei. Sem se envejada. Ei, mano. Ferrando o kit, Eric. É, não tem. Você vai atacar a lança, mano. Boa, boa, boa. Se esconde aí, se esconde aí, se esconde aí. Meu filho, sobe. Ai. Que caralho aqui, mano. Ah não, Juninho. Morreu por esse cara, mano. Ai, ó. Minha mão que deu por aí. Não tem peixe. Não dá pra caramba. Esse cara, mano. Não vai ter morrido pra ele. Não vai ter morrido pra esse cara, não. Horrível. Tá rolando do gás. Não vai ter morrido pra ele, não. Bora, 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 bora. Vou esquentar o hang ali. Vocês vão jogando aí. Deixa eu frutoar. Tá. Valeu, José. Valeu, Edith. Valeu, Denilson. Valeu, Ivandro. Manuel. Tiago. Paulo. Olha aí. Alicê de quem tá deixando o likezão aí, rapaziada. Quem puder, mano. Ajuda a gente aí no like, hein. Não custa nada, tá, gente. Aquela forcinha. Seja bem-vindo, José. E aí, mano. Seja bem-vindo, família. Seja bem-vindo. A tia, então. A tia, então. A tia hoje acordou, fez live cedo e voltou a dormir, mano. Voltou a dormir. Eu já tava muito cansada. Ui. Eu sigo ela até de manhã, a gente assistindo a casa do dragão. Valeu, Fabrício, aí. Seja bem-vindo, Josias, Jorge, aí, mano. Obrigado, Rita, aí também. Que é o... É... Que... Que é Elvis? Que é Elvis? Que é Elvis, é isso mesmo? Que é Elvis? Sei lá, mano. Acho que é assim. Valeu o Will, aí. Valeu o Fabrício, o Elton. Josias, também. Prazer em conhecer vocês, mano. Tô vendo bastante novo e novo aí, rapaziada. Bastante novo e novo, hein, mano. Bastante novo e novo. Fala com a gente aí, rapaziada. Eu lembro de vocês, mano. Eu lembro pela foto, hein. Eu lembro pela fotinha no perfil aí de vocês. Quem quiser comentar, comenta aí, porque eu vou estar lembrando de vocês aí. Valeu, André. Um André com um... André, tá ligado? Valeu, Rony e Leonardo. Aí, bora. Ai, o Júnior tá com a calma. Cai, cai grave, cai grave. Pula, grave. Vou levar pro céu, mano. Eu penso em que dá a comida dele. Quantos caras já? Ah, mano. Eu não ganhei nenhum car de ponto ainda, mano. Vocês acreditam? Demora muito pra subir ponto quando tá nesse rank, mano. Oi, Josias. Tudo bom aí, Josias aí? Como é que tu, Josias? Eita, miserável. Ah, pensei que era um bigode. Tinha lançada brava. O bigodão, passo, brancelha. Pensei, pensei. Falei daqui. Ixi, mano. Será que eu vou pegar essa arma aqui? Meu Deus que eu, mano. Acho que ele cai embaixo, mano. Acho que ele cai embaixo. Jota aí, contigo. É, tá embaixo. Vou tentar entrar no buraco aqui, ó. Tudo sem arma de luz. Vou pegar essa corrente. Vou pegar essa corrente aí. Se não for solta pra mim, por favor. Vou pegar essa corrente aí. Se não for solta pra mim, por favor. Não, na verdade era pra gente subir lá. Ah, eu também tô. Achamos aí. Achamos aí. Falei, Josias lançou a brava. Pensei. Coloca logo pratinado. Vocês querem merda? Tem merda aqui. Então tá, então tá, então tá. Fechou, fechou. Pra quê? Pra que eu fui por aqui em cima, mano? Rapaziada, o que aconteceu aí? A live tá apagada, mano? Como é que é? Opa, lenda do Zezinho aí. Eita, Zezinho. Apelão. Como é que tá, Zezinho? Conseguiu lá, Zezinho? Conseguiu, né, irmão? Conseguiu, né? Conseguiu. Oxe, mano. Eu gosto de estar na tela até agora, mano. Não é nada, rapaziada. Não é nada. Pô, gente. Perdão aí, mano. Eu gosto de estar na tela até agora. Pô, vocês também nem me avisaram, né? Eu vou deixar a moeda pra salvar vocês, mano. Vou deixar a moedinha pra salvar vocês. Tô bem. Vai lá, vai lá, vai lá. Valeu, Zezinho. Valeu, Anderson. Bem-vindo aí, Zezinho. Seja bem-vindo aí, Mulara. Tudo bom, Manu? Como é que tá? Sua alegria? Valeu, Lucas. Pô, Zezinho. Essa mulher é pra casar, viu? A mulher te acompanha. Ó o cara. Correndo com o gatinho, ó. Ai, caiu. 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 Essa mulher te acompanha do começo ao fim, Zezinho. Essa mulher tá casada, Zezinho. Pra acompanhar o homem do trabalho que começa ao fim, hein? É duas coisas. Ó, tem um cara de... Ai, não. É dois motivos, Zezinho. Ou ela te ama muito, ou ela tem medo de perder você pra alguém da live. O que você acha, Zezinho? Eu acho que ama muito. Eu tô indo na lojinha lá, mano. Poxa. Pensei que era outra pessoa atirando. Eu sonhei. Olha pro céu aí, olha pro céu aí, olha pro céu aí. Tem outra pessoa. Fala, Fernando. Fala, Fernando. Tudo bom? Fala, Fabiano. É, pô. Cê é doido. Perde não, Zezinho. Perde uma dessa, não. Essa aí é uma joia rara, gente. Toda vez que eu chego lá, tá contigo do começo ao fim. Eu vou comprar alguém, mano. Eu vou comprar alguém, mano. Eu vou comprar alguém. Vocês querem moeda? Não, eu já tenho, mano. Que sorte. Missão aceitada. Meio pouco G. E aí, o Eder? Fala tudo, então. Como é que tá? Tem o Curious? Na paz? Alô, mano. Conseguiu? Conseguiu pegar lá, mano? Desafiante? Tem uma moeda aqui. Eu tenho, ó. Quer? Eu quero. Eu tenho milzão. Vocês querem mil completo? Ou menos. Ah, seguiu aí, ó. Eu seguiu. Valeu. Já manda um pujacinto. Um salve. Isso que não pode. Olha esse dedo. Olha esse dedo aí. Ficou mesmo? Aí sim, mano. É doido, cara. Ah, eu fico. Eu passo maior raiva, mano. Ó, se fosse comigo que ia acontecer contigo, eu tinha que dormir, mano. Eu tinha que dormir. Se eu tô... Tipo assim, se falta uma partida pra pegar. E aí, eu vou. E começa a morrer, eu vou dormir, mano. Valeu, PL. Boa noite, irmão. Como é que tá? Tranquilis? Paz? Exatamente eu. Eu vou dormir. Se faltar uma partida pra mim. Tipo assim, tá faltando umas três olhinhas. Quase quatro horas de live. Aí, vai faltar uma partida pra mim pegar. Eu vou dormir, porque eu sei que eu vou só perder. É... Isso que não pode, Igor. Eu também te acompanho, mano. Desde o começo. Aí, vamos casar? Bora. Bora mesmo. Acompanho desde o começo. Deixa disso. Tainá vai me acompanhar desde o começo também. O Emílio, ó. O Emílio, esse dia aqui. O Emílio tá falando aí, ó. Esse dia eu chamei, Emílio. Vamos jogar? Aí, Emílio. Agora não dá. Falou bem baixinho assim, ó. Ele mandou uma calma assim, ó. Agora não dá, não. É que eu não tô em casa, não. Só vê só a mulher do fundo. Ele tá em casa assim. Não vai jogar, não. Entregado? É... Já se perdi. Juro, mano. Juro. Eu vou mostrar o áudio aqui pra vocês aqui, ó. Vou mostrar o áudio pra vocês. Vou mostrar o áudio pra vocês aqui. Eu tô mentindo. Eu vou mostrar o áudio pra vocês. Espera aí. Ó. Segura só o áudio, ó. Vou mostrar o áudio pra vocês aqui, rapaziada. Ele sendo oprimido pela mulher. Depois disse que eu nunca chamo ele pra jogar, tá ligado? Ó. Vou mostrar aquele vídeo. Aí vocês me falam o que vocês escutou, tá ligado? Calma lá, calma lá, calma lá. Vamos dedugar o cara. E aqui, ó. Acho que é esse aqui, time. Deixa eu só mutar pra ter certeza que não foi o anário proibido, tá? Mas acho que... Ó, ó. Tá porra, mano. Tá porra. Eita. Calma lá, calma. Calma lá, calma lá. Tem alguém comigo aqui. Tem não. Aí, ó. Vou mostrar o áudio pra vocês uma vez só. Presta atenção, ó. Presta atenção, ó. Olha o cara, ó. Ô, Bruno. Não tem casa não, mano. Não vai não. Tá sim. Agora não dá, não. Tá. Ô, Bruno. Tá vendo? Depois vem aqui dizer que me ama. Essa ideia. Isso que não pode. Essa dungeon me persegue, mano. Isso aí que não pode. Isso que não pode, time. Salve, João. Tudo bom, João? Jogou comigo, irmão? Oxe. Vai jogar outra vez também, pô. Salve, Joãozão. Fala comigo, irmão. Tranquilo? Na paz? Não. Foi, mano. Vocês viram a mulher do fundo, né? Cara, tem que criar uma lei contra as mulheres também. Porque as mulheres oprimem muito os homens, pô. Os homens podem... Ó, antigamente não podia jogar um futebolzinho, tá ligado? Até entendo. Vai que tinha outras mulheres lá. Mas no Freepers, pô. No Freepers. Aí não pode. Mano, cara. Tá correndo muito. Por que você tá de CR7? Porque eu sou jogador de CR7 agora. Tá nem ligado. Não, pior que não. Tô jogando com CR7 porque a RBFF tá bem aí já, mano. Então já tô acostumando, mano. E eu fico... E eu fico rushando com o menino, pô. Então... A rusha... Nossa, mano. Quanto cara. Ê, meu filho. E... Tá liberando, Bruno? Hum... Não, gente. Não, o código eu não tô liberando, não, gente. Eu tava falando pro Zezinho que eu montei um time hoje pra... Pra tá subindo, sabe? Ai, tô vendo um cara ativando aqui. Eita. Tô muito pagado um. Aqui tem um... tempinho. tearsinho. seedsinho. Se ela acaba gerando de mim? Ser ele aí não. Tentando. É, pô. Eu acho que taja ser eliminado e eu matei alguém. É, não. Aí eu matei alguém. Depois que casa é assim mesmo, é normal, às vezes a gente apanha mesmo. Eu já falo pra vocês que tem mais paciência. Conhece a novinha, já falo, vou casar. Mas não é só as coisas não, usamos também. Usamos também, falo que tem mais paciência. Mais um pouco. E o semanal, passou? Não, mano, semanal é um dia só, sabe? Semanal é um dia só. Semanal, você entra e joga sete horas. Aí você espera nove horas e joga. E dez e meia ou onze horas já é a final. O squad tá fixo? Hoje tá, pô. Hoje eu já tô ocupando pra dez cards de ponto. Tenho que subir com a mão só aqui, tá? Mas finge que é duas vezes, tá ligado? Coloca x2. Dez cards de ponto. Aí eu chamei meu irmão pra me ajudar. E chamei o JJ, que é o moderador da live, tá vendo? O tempo todo e tal. Aí eu falei, o primeiro que entrar aqui da live aqui, quando eu abrir live. Morri. Morri. Eu acho que esse cara aqui é meu herói, time. Aquela moita ali tá muito... Tá muito discreta aquela moita ali, irmão. Tá muito discreta. Vou fingir que eu não tô vendo ela, tá ligado? Vou fingir que eu não tô vendo ela. Pra ela levantar pra atirar, time. Quando ela levantar pra atirar, eu dou três capas, só que não acertei nenhuma. Ô, me salva aí. Salva aí. Deus livre, cara. Apinei muito, gente. Meu Deus. Não era isso que eu esperava, sabe? Não era isso que eu planejava. Ô, JJ, você já tá do meu lado. Mata esse cara aí, Jota. Mata aí pra pegar meu loot, mano. Por favorzinho. Por favorzinho. Fiquei sem dente, irmão. Sorriso com o gato. Deixa eu ver sorriso com o gato aí. Deixa eu ver se ficou bom. Deixa eu ver. Aí, doutor. Obrigado. Segundo round. Segundo round. Segundo round. Segundo round. Vamos ruxar eles. Vamos ruxar eles. Tô indo, tô indo atrás de você. Ó, Jota, ó, Jota. Vai contar até três. Vou ruxar. Cadê o cabra daqui de cima, amigo? Oxi. Isso, mano. Tchau, eu não sou maluco. Tchau, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu vou ficar no gato, mas vou segurar todo mundo. Gostou não? Da hora, da hora, da hora. Ah, tá aí pegando o gelo dele, mano. Morri. Já era. Já era, time. Mano, eu acabei de pegar o tropa aqui. O gás já tava batendo, mano. Seu joelho acabou de sair, cair pro tropa. Tá bom, gente. Tá bom. Nós já entendemos que vocês morreram. Deixa eu te brigar. Deixa eu te brigar. Eu vou ter que... Mas, gente, você não bateu o cara, não. O quê? Não bateu o cara, não. E aí, Francisco? Seja bem-vindo, irmão. Como é que tá? Tranquilo? Gente, 10 likesão pra gente chegar. 10 likesão pra gente chegar em 200, mano. Ajuda a gente aí, rapidão. Por favor. Nunca bebi de nada pra vocês. E faça que nem o Francisco. Comente no chat aí pra eu conhecer o rosto de vocês. Que aí eu vou saber quem é cada um, tá ligado? Seja bem-vindo o Leonardo aí. Leonardo Amaral começou a seguir. Mas, saia do aberto, por favor. Poxa, eu sou imorrível. Eu sou imorrível. Eu vou trocar o personagem. Saudade do Skyrim. Segura, receba. Olha esse capa. Olha esse capa. Mentira, foi feito só. E esse teu iPhone, é qual? Caraca, mano. É o meu iPhone, time. Tá ligado, pai. É rico, né? Não, brincadeira. Eu jogo no Xion, meu Andrezão. E você joga no qual, pai? Joga no Pocophone F1. Tá todo sujo. Aqui é a live de pobre, sabe? É ruim, pô. Vou até agradecer aqui os likes aqui. Enquanto que dá um ruim, irmão. Obrigado, Thiago. Vanja aí. Vanja. Deve ser um... Vanja. Valeu, Argon, Felipe, Francisco. Tá duvidando que eu não vou dar um ruim ainda. Eu nunca duvidei não, irmão. Aí, ó. Faz pra nós aí. Toma, teco. Aí. Recebeu o Kappa. Na próxima vai pegar. Na próxima vai pegar. Foi sorte do principiante dele. Aí. Tá com essa granada. Tem bem uns três aí, ó. Toma. Tem um na esquerdinha. Tem um na esquerdinha no morro. Já pula botando. Pula botando. Pula botando. Meu filho, essa bomba foi parada na escada. É bug visual. Tem um na esquerdinha dele também. Na esquerdinha dele tem... Ó, eu jogo no 8 plus. No 6 plus. Rapaz, o 6 ainda consegue jogar de boa? Consegue jogar de boa? Seu a 6? Pô, rapaziada. Obrigado, mano. De coração mesmo. Obrigado mesmo, gente. Por ter deixado o like aí, mano. Chega o 200k já, mano. Obrigado pela força. Eita, meu filho. O Kappa já pulou. Você tentou jogar Skyrim que eu senti, viu? Juro. Tentou jogar Skyrim que eu senti. Eu julgo. O time também percebeu isso. Não percebeu, time? Tá atrás do seu gelo aí, mano. Tá atrás do seu gelo. Não sei. Tô esperando desbular. Juro que a gente viu que você tentou atacar o Skyrim. Não, mas aí você vai tomar do de trás, né? Boa, boa. Eu falei que você ia tomar do de trás? Ah, eu sei. Mas eu tinha que matar isso. Não, mas aí dá uma volta pelo outro lado. Me deve 200... 2 mil pontos? Que isso, irmão? Ei, meu filho. O Gordurinho ajuda. Pô, subiu o Kappa. Não, mas tá ajudando. O Gordurinho ajuda. Subiu o Kappa. Não, então não é gordura, não. É sebo. Gordura ainda não é da boa, não. Usa um óleozinho, filho. No dedo, só capa. O Iron, Valeu Vinicius, Carlos, Gabriel. Obrigado, Genilson, José. Mano, eu tô sem isso. Não, calma aí. Deixa eu botar o Hayata aqui. Na verdade, eu vou trocar o personagem. Não, mas... Não, calma aí, pô. Não, não vai embora, não. Não, não vai embora. Quem precisa de milagre? Eu sei, eu sei. Eu sou mais inteligente do que... O Giorgio não tem alguma roupa que ele joga com esse personagem aqui? Ele tem. Meu Deus do livre. Vamos lá. Uai. Foi tudo a mesma coisa. Foi tudo a mesma coisa. Não era isso que eu queria dar, irmão. Pode ir. Tá pronto. Se essa roupa aí fosse vermelha, dá pra tu botar o nome de... Electra. Electra. Olha o... Olha o Brenda. Obrigado, Ayon. Aí, gente. Obrigado, gente. Fala força, mano. Electra. Pesado, gente. Vamos lá. Ok, já volto. Electra. Electra. Electra é aquela mulher do filme, né? É a mulher do filme, não é? 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 É o Michael. Que olha a mulher do filme, né, mano? Electra. Deixa eu ver. É a... Eu não sei o nome do filme. Continuo sem saber qual o filme. Não, agora eu lembrei do filme. Ela tem duas... Ela tem duas... Duas faquinhas que nem o... O carinha do... Meu nome? Não, pô. Mas também sério. Mas dele não, é do... Da Sartaguga Ninja. Ah, é o Michael. Acho que é. Deixa eu ver. Mi... Nossa, eu escrevi certinho o Michael Angelo. Não é Michael Angelo, não. Michael Angelo, ele vem com as adagas. Ele vem com os muchaco. Qual que é? Donatello. É o Rafael, pô. Rafael. 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 A Rafael tem as adagas. Vim aí, doutor. Fala, tu Marcelo. Rafael, pô. Sai pra lá, pô. Que eu não sou da sua laia. Ah, ele é desse cara. Mandando coraçãozinho. Rapaz, essa roupinha tem que é bonitinha, né? Bacaninha. Onde é que é esse aqui? Não conhece não. Nunca nem vi. Onde vem essa roupa aqui, mano? Quem conhece, gente? Ô, 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 Marcelinho. Eu tô jogando com solinho agora. Botei um pouquinho de solinho pra jogar. Sua batalha. Botei um pouquinho. Ô, deixa eu falar pra tu. Disseram que te amassaram, mano. Quer dizer, disseram que você amassou alguém aqui, mano. Bateu no meu menino. Bateu no meu menino aqui, irmão. Onde é o Nivelton? Claro que você bateu muito no meu menino, irmão. E abandonou? Claro que não, irmão. O time já tava montado. Como a gente ia abandonar? Jamais. Abandonou. Tava batendo no meu menino. Deixa disso. O Junior tomou de 8 a 0. Tá de desgrama. Ei, Juninho. Juninho. Juninho, venha ver isso, Juninho. Ah, o quê? Falou que deram de 8 a 0 em você, irmão. Quem foi essa lenda aí? Quem eu tô sabendo disso? O cara falou que botou botando. Quer ver o X1? Não quer, gente. Vocês querem ver o X1. Juninho contra o Marcelo, né? Também quero. É X1 que vocês querem ver, né? É X1, né? Não vai ter lá. Não vai ter lá o X1. Não vai ter lá. Na próxima, Marcelo vai jogar o X1 com o Juninho. Eu vou ser o narrador. Vou ser o narrador. Ele fala, apanhou ao vivo, ó. Eita, vai ter que bater ao vivo nele agora, Marcelo. Na próxima, na próxima eu vou criar aqui. Eu também quero ouvir. Tá bizéro. Na próxima. Eita, vai ter que bater ao vivo. Tem time com você? Então eu morri, mano. Nossa, mano. Cai na frente do cara. Até deixa eu pensar na minha conta. Irmão, o cara tá aqui. O cara tá aqui, ó. Me olhando torto. Vou pular. Eita. Dois vitão. Caiu, caiu, caiu. O que eu derrubei que caiu aí. Caiu aonde, mano? Caiu aonde, mano? Caiu aonde, mano? Caiu aonde, mano? Eu vou enxar a barba, mano? Salve, meu irmão. Valeu. Na próxima, nós vai terá. Nós vai ver isso mesmo. Deixa eu ver se eu tenho fácil. O pé ganho um dia é fácil, né, não, mano? Não pega um dia, não, pô. É doido, é? 1.500 pontos é... 1.400 pontos é ponto pra caramba, mano. Eu ganhei 50 pontos por partida. Olha quantos partidas eu vou ter que jogar. 50 pontos por partida. Eu vou ter que jogar 28 partidas em um dia, tá ligado? 28 partidas. Isso se eu der bug em todas. Não tem muita coisa por um dia só. Boa, filho, acho que eu comprei errado. Não sei se eu queria, não. Eu queria comprar colete pra paciente. Muita coisa, pô. Tipo, 28 partidas, 28 buia. Cada partida é meia hora. Coloca meia hora, x28. Não é meia hora não, desculpa. 15 minutos cada partida. 15 minutos. Uns 20 minutos cada partida, tá ligado? Porque o tempo de eu entrar na partida, lobby e tudo mais, 15 minutos. Aí você coloca, ó. Vou deixar a boquinha de SMG aqui, ó. Boquinha de SMG. Alguém quer a boquinha? Eu já falei... Ué, liguei. Eu não ouvi não. Eu perguntei. Eu quero ver um... Eu não ouvi não, tá bom. Eu não ouvi não, tá bom. Eu não ouvi não que eu marquei. Eu achei não, mas tem que estar comigo. Postei no Insta, ficou equipado ainda que tô. Eita, Jeno. Olha, Jeno. Ai. Ai, fraco. Eu vou bater uma vez. Se pular, toma. Tava 4V3. Tava 4V3. Tava 4V3. Mentira, pô. Segurei o dedo na cara dela, pô. Teima a roupa, mano. Mentira. Eu não teimo a meta, não, mano. Mentira. Eu vou lá descontar, vou lá descontar. Roubou, roubou, mano. A menina, sei lá, mano. Deu um lag, não sei, mano. Não sei como é que ela não morreu, cara. Que pulmão foi esse que ela... Aguentou 8 tiros da 12, mano? Pior que eu marquei ela... Pior que eu marquei ele, eu tô marcado, tá ligado? Todo mundo atento. Aí que tá vindo a armada, eu tô sem arma. Me lasquei. Me lasquei. Lasquei não, mano. Tem uma arminha aqui, peraí. Vou quebrar. Mas eu te salvei lá em você. Tu já tá aí de novo? Mô, filho. Já vim aqui já pra brigar com os caras. Ai, moco. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Me capa num. Morri pro outro. Não, pô. Calma lá. Calma lá. Aí, ó. Sonho tá quebrando. Sonho tá quebrando. Quebra, Sonho. Quebra, Sonho. Ah, não, Sonho. Na moral, Sonho. Ô, Sonho, como é que tu... Como é que você sempre faz uma coisa dessa, Sonho? Você chega, derruba um e consegue cair, Júnior. Não, Sonho. Na moral, Sonho. Não, Sonho. Você chega pra me salvar e morre, cara. Eu me lasquei ainda, mano. Eu me lasquei. Quando eu fui rushar, o Sonho caiu. Eu falei, eu vou voltar. Quando eu fui voltar, me mataram de VSS. Ai, ai, ai. E aí, Júnior. Confira pra que eu ia te salvar. Ah, não vou cair de novo lá, não, mano. Que eu tô sem coisa, mano. Boa, Júnior, derrubou um. Isso, e se está cajinho pra me pegar esse loot desse horrível aí. Cai mais uma pé de música? Não, mano. É isso. É um fudinho aí, tá lá, Júnior. Taca jinho pra me pegar esse loot aí. Tranquei, mim. Tranquei, mim. Eita, o cara chegou aqui, irmão. Eita, mano. Ah, não, Júnior. Ah, não, Júnior. Ninguém tá me vendo aqui, Júnior. Eu vou correr. Eu vou correr. Ninguém tá me vendo. Eu vou fugir. Deus, me viram aqui. Me viram aqui, galera, só pulmão. Me tranquei aqui. Isso que não pode. Boa, Jota. Boa, Jota. Pode, pode, Júnior. Pode sair, pode sair, Júnior. Me ajuda aí, Gui. É outro time, mano. É outro time já, mano. Vai embora, Júnior. Vai embora. Tem foco. Outro time, outro time, outro time. É uma música, eu quero, mano. Eu quero aquela música do Rock Babu, pra dar força, tá ligado? Pra dar força. Energia positiva, energia positiva. Vai morrer, mano. Vai morrer, mano. Pô, cara, levantou, não deve um capa. Como pode, Júnior. Batei retirado, irmão. Eu não sei como é que ela... Eles estão gagados, pô. Falei pra você que ele tá bem gagado. Tá brincando de quadrinho aqui, pô, Igor. Hoje eu não tô brincando, não, meguinho. Tá atrás do gênio, não, pô. Té doido de Júnior morrer. Júnior morrer, eu vou perder o maior ponto, pô. Tô brincando. Júnior. O esquema é você arrumar um carro, irmão. Seu caso é sério, Júnior. Seu caso é sério, irmão. Seu caso é sério, irmão. Seu caso é sério, irmão. Eu falei, eu vou cair pra pegar o último com o Júnior. E ele tava trancado, pô. Mas é claro. Você viu o tanto de meninão? Ficou o Eisenboot, jogou mesmo. Eisenboot, boot, boot. Morre, sabe? Aí, Júnior. Morre, só dava de quando o Soninho jogava com coisa, mano. É que hoje, assim, eu cheguei hoje, aí tinha uma vaga. Eu vim com o time fechado e tinha uma vaga, tá ligado? Fechado, não. Tava eu, Tigas, Thiago Ventura e mais ninguém, tá ligado? Tava faltando um no time. Aí eu falei, eu vou abrir live. O primeiro que pedi, eu, tá ligado? Eu libero. O que pedi, eu libero vaga. Aí o... Essa pessoinha aqui, ó, que tá viva aqui agora, eu pedi pra jogar, tá ligado? Pessoinha. Ô, mano, viga mais pra esquerdinha, viga. Vai passar reta aí, meu filho, tu vai morrer. Isso, assim, ó, de bandinha aí. Isso, isso. Aluba. Viu? Tu vai morrer, meu filho. Tu vai morrer. Não, pula negativa, o Soninho. Tu vê a gente fazendo todo dia, irmão. Não, não deixei, meu filho. Eu tô indo. Só que eu tô sentindo. Eu tô passando. Indo o que, cara? Você tava indo pro coração, viu? Joga aí, filho. Quando o Gash vai jogando, você vai jogando pra direita. Aí, parceiro. Tu não faz essa boa de me carregar, falta menos de 2k de poeirite. Tu é doido, pô. 2k é maior pra caramba, mano. 2k, que se tu não entrar e fizer aqui, eu tô rascado. Rapaz, o cara me fala, vai dormir, manda o pix dele no chat. Ai, desgramado. Vai dormir tu, miséria. Valeu, William, tudo bom, mano? Como é que tá? Tranquilis, na paz, crachadão, cegadão, tampilão, cadáver, ó. Cheio de moeda, mano. Ih, ó, cheio de moeda. Tem não, tem moeda não. O filho, continue a nadar pra riba. Olha o superfonte aí, gente. O superfonte na esquerda. Ai, 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 ai. Cego no crânio. Ali, eu vi, ali, ali, ali é vitória, ali. Eu ouvi um amei, irmão. Um amei. Ouvido. Heading to supply point. Caraca, supply point teu vem 700 moeda, Junior. O meu só vem só 400, às vezes 500. Não, se tiver uma moeda, ele pega essa lojinha aqui, ele não sobra do tempo. É verdade, é verdade, é verdade. Moçar a minha cabeça aqui, que eu tô pensando que eu vou morrer já. Vou perder ponto. O Diego na casa principal, sonho. Pô, rapaziada, vocês gostam de pedir pra jogar, né, mano? Quando eu tô liberando um quadro, não tem ninguém pra jogar comigo. Aí você não pode, sabia? Ó, semana passada eu passei a semana todinha me indigando pra jogar com vocês, tá ligado? Eu passei a semana inteira, falando, ó, vamos jogar. Ó, vamos jogar e tal. Mano, pega esse carrinho aí, irmão. Não, 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 sonho. Sonho, bate em retirada. Salve em outro lugar. Ele tomou da Casa Verde, mano. Não, não tomou da Casa Verde, não. Ele tomou da... Foi sim, foi da Casa Verde do Padua. Foi da Casa Verde do Padua? Oxe, sonho, então volta ali, mano. Mas tem cara lá também. No meio da PEC eu acho que eu confiava, né, mano? Ah, mas só dá pra salvar... Ah, no meio da PEC dava pra salvar dois, se a gente tivesse mais uma moeda. Quantas moedas você tem? Tem 500 moedas. Não, então esquece. Vai lá pra baixo mesmo. Não vai dar pra salvar dois aí? Puxa assim, tiro o bim ali, ó. Vai ser salvar lá. Não vai dar pra salvar um? Indo dormir, boa live. Que Deus abençoe todos vocês. Você também, Aziz. Obrigado pela presença novamente. Obrigado pelas estrelas, irmão. Eu não tô na minha conta não, William. Não tô na minha conta não, mano. Tomara que ninguém mate isso aí, mano. Pegou a movimentação dele? Pegou a movimentação? Deus, 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 Deus. Deus, Deus, Deus. Tá cada jogo na cara dele, melhor. Tu foi lá pra tomar dois peitão. Todo o movimento e tudo. Achando que bagaçava no capa. Tu viu isso aí, Junior, na live? Cadê o Marcelo? Marcelo, vem cá, menino. Marcelo? Alô, alô? Baradox? Alô, 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 alô. Cadê o X1? Cadê o X1? Vou botar o X1. Cadê o X1? Alô, 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 alô. Bruno chamando o Marcelo, reputando pra KGX1. Cadê, mano? Eu ia narrar o X1 agora, time, do Marcelo e do Junior? Mas ninguém foi, mano. O Marcelo correu. Marco rico aí, Daniel. Vamos embora, vamos embora. Não tá aí, não. Vamos embora, vamos embora. Manda seu ID ou eu mando o meu. Vamos mandar o meu ID aqui pra tu, ó. Ó, vai lá, 24, 08, 8, 8, 64. Bota meu ID aqui pra ele. Eu sei minha ID de cabeça já, mano. Minha ID é tantos anos jogando, já cinco anos jogando Free Fire. Cadê, Marcelo? Será que o Marcelo vai vir? O Marcelo correu, rapaziada. O Marcelo correu. Acho que o Junior até trocou a conta. Tá ofigando, Marcelo, tá ofigando. Ih, correu. Marcelo, Marcelo, correu, time. O Marcelo correu. Ah, cadê, Juninho? Ah, não, Juninho. Ah, não, não. Achei que ele ia vir, rapaziada. Achei que ele ia vir pra jogar o X1, que eu ia ter o X1, que eu ia ter o X1, que eu ia ter o X1, tá ofigado? Só que o Marcelo não tá aí. Marcelo, eu ia ver duas pessoas se bagaçando. Mas não deu. Quantos K já? Cadê o JJ? Quem tava com o time montado? O JJ? Quantos K já aí? A gente tá com... O JJ parou? Tô com oito, setecentos e vinte e cinco. Oi? O JJ... O 8 a 0? Então, eu pensei que o 8 a 0 ia vir, mas não veio não. Acho que o 8 a 0 não quer jogar não. O VU VU? Oi? O Jota parou? O Jota falou com o Bruno aqui no chat. Só que eu não sei. Eu não sei. Mas se ele falou o Bruno no chat, acho que ele deve ter parado. Ou não? Nossa, ele parou. O 8 a 0 ia vir, mas não veio, mano. Fechou, fechou, mano. Fechou. Eu só peguei minha UMP atribulada da outra conta. E aí vem só uma coisa. Fala, Júnior. Fala, Júnior da Sense. Eu devo o dinheiro, cara. Eu ia mostrar só a UMP atribulada. Ah, você ia entrar na outra conta só por causa da UMP, né? Junte-se ao combate. Entra só por causa da UMP. Mas por que você não pegou a UMP aí? Valeu, Elma. Valeu, Bruno. Seja bem-vindo aí, mano. Obrigado por estar seguindo aí. Deixa eu ver se a rapaziada tá deixando o likezão aqui. Beleza, eu já tinha. Vai lá, irmão. Eu te entendo perfeitamente. Eu te entendo perfeitamente, mas eu compreendo, na verdade. Valeu, Elma. E seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Fernando. Vitória. Yuri, Júnior, Gomes. Ô, Júnior aí. Passou lá, deixou o like, foi, Júnior? Horrível. Hum? O que foi? O quê? Passou lá, deixou o like, foi? Caso ele volte, eu voto também aí, ó. Depois a gente volta com vocês dois aí. Rapaz, eu tô com fome, hein? Eu tô com fome. Eu não entendi nada. Valeu, Bruno. Seja bem-vindo, irmão. Bruninho aí, rapaziada, também. Bruninho chegou com nós aí. Brunix. Luiz, Luiz Henrique. Será que é o Luizão, mano? Luizão? Luizão brotou uma hora dessa? Não é possível. Luizão, rapaziada. Ô, mano, eu conheço vocês de cabeça. Sério mesmo? Quando vocês ficarem muito tempo na live aí, por mais que esteja a gente passando todo dia, eu vou lembrar de vocês de cabeça. A não ser que vocês... Venha hoje, fale comigo um pouquinho e volte daqui a 50 anos, tá ligado? Aí não dá. Mateus aí, Mateus. Todo dia deixa o like aí, ó. Mateusinho aí, ó. Mateusinho, Mateusinho. Essa ali é na minha conta, ô, Guilhinho. Essa ali é na minha conta, irmão. 24. Não, calma aí. Tá errado. Tá errado esse D. É 24, 8. 8, 9, 8, 8, 64. Você botou um zero a mais aí, ó. Esse aqui é meu ID, ó. Esse aí, ó. Esse é meu ID. Lembrando que essa não é a minha conta, cara. Oi, Júnior. Oi, Júnior. Pô, ficou bom aquele vídeo, não ficou? Os caras me chamando de boteca daqui a pouco, sabe? É boteca, é boteca. Pode ruxar. Aí, quem é... Que miséria, é místico? Tem outra parte lá que nós matou eles também lá em cima lá, pô. O que que a gente matou lá em cara ralhar e ficou boladão? É que um deles tava com a internet caindo, filho. Aí, contrai essas três, vai ficar boladão. Cara, me desmereceu. Eu devia ter ido na PEC e salvar a minha, mano. Seguidora nova? Seja bem-vindo, ué. Mas tava aqui falando de você agora, entendeu? Eu flodei onde? Flodei quando põe várias vezes. Quem flodeu, pô? Flodeu não, não, gente. Flodeu não, pô. Flodeu não, assim. Deixa de cair de paraquedas, irmão, amiguinho. Deixa. Tá falando de boa, pô. Eu preciso ir, eu liete, falei. Nessa, nessa aí, ó. Nessinha. Eita, nessa. Tudo bom? Tudo bom? O cara quer chegar aqui. Eu vou dar um soco na cabeça aqui, tá vendo? Deixa eu passar. Vai nada, vai nada. Ele foi pra direita. Foi no arremessador da direita. Vai mesmo. O cara tá ali em cima, gritando de carro. Não foi nada. Prendi. Desconfia. Aí, ó. Aí. O quê? Olha aí. Até mesmo. Tá duvidando a minha palavra. Oxi. Não é lá não, mano. Não é lá não. Eu tenho que atrializar ainda. Aí, caí. Caí, mano. Eu derrubei, eu pensei que foi tudo que tinha derrubado. Quer dizer, eu atirei, pensei que foi tudo que tinha derrubado. Tem um na minha direita aqui em cima de mim, ó. Ah, mano, me lasquei. Me lasquei, me lasquei. Mas eu dou uma baobal sem colete, mano. Perdi muito ponto agora. Eu tava se arma de rosto ali. Uma baobal sem colete me quebrou, mano. Agora foi de mim, mano. Ai, meu coração. Ela tava com a baobal, cara. Parecia o sonho agora, mano. Parecia o sonho agora. Ah, mas ali eu tava sem colete. Se eu não tinha colete. Acontece, acontece. Acontece. Vou até pegar um café dessa aqui. Dua minha mente aqui agora. É, vou... Então, Igor, miséria. Tô na conta não, pai. Tá malado que tem que ser quando eu tiver na minha. Quando eu tiver na minha, que é assim. Vou só pegar um café, tio, mano. Só pra... Obrigado, passar aí na baobalha de azar aqui com o negócio. É, doido. Exatamente. Porra, eu vou ter que esperar. Eu vou ter que ensinar a fazer leite, mano. Tomei uma, mano. Doe até a mente aqui, mano. Você partiu meu coração. Oi? Eu só perdi 91, só. Ah, eu perdi 8 ou 9. Porque eu causei mais dano que você. Eu tinha perdido o mesmo tanto. Quantos pontos você tem nessa conta aí? Quase 10 mil. Ah, eu também tá indo pra isso. Me lasquei em 91, mano. Senti a sua dor agora. Pô, mano. É meia hora perdida, sabe? Quando é assim que meia hora é perdida. Meia hora, sabe? Uma hora. É, uma hora perdida. Meia hora. Duas partilhas de 50, 40 minutos. Uma hora. É lá que depois piora agora. Sua batalha? Seu filho, meu Deus. Oi? Agora já vem mais uma aqui, nós caiu, pum, morremos. Bora. Nós vamos tentar recuperar. Aí nós morremos de novo. Isso que eu não pode. Não pode. Eu vi o pessoal na live lá fazendo o... O X-Sirene lá jogando. Os pessoal falam um monte de proibida. Quem fala um monte de proibida? O E, o J. Ah, ele xinga, pô. Ele xinga. Não, mas do V. Com V? Hã? Com palavra com... Com palavra com V? Tô falando. Eu acho que ele fala sem querer, nem percebe. O J? O que eu vi foi o... O Elo fasto. O Elo? Depois eu vou fechar o tigre. Deve ser não, né? Deve estar enganado, mano. Não tô, não. Tô certeza absoluta. Oi, até agora vai te mostrar. Tem cara em cima da plataforma. Cara em cima da plataforma. Ele ia. Essa daí que tá perto de ti. É, olha lá. Tá tirando ele. Acho que eu vi o embaixo também. Tem cara em baixo, me rushando aqui, ó. Na direitinha, na minha esquerda. Ah, sim. Tá achando aqui, porra. Correu. Vou pôr você na minha área aqui. Oi? Eu vou... Pra chamar de água pra te salvar. Ai. Eu bati a cara e peguei direito. Quero cair um bagaço. Cuidado de um te dar uns tiros de gênero meio que as costelas. É ruim. Passa aí na frente dele. Eu tô na frente mesmo. Eu caí na frente dele, só me deu frio. Passa aí na frente dele e no cumbi derrubou? Um pouquinho, tinha que sair tacar a gênero. Fui, mas quase gênero ali. Falei, pronto. Não perdi ponto não. Ai, eu morri. E gênero em cima aí também. Não, só que não pode salvar. Tô pra três minutos, relaxa. Vou cuidar ele, sorri. Tá em cima, não tá dando algo ainda, bro. É nada, mano. Tá em cima, não dá gosto. Double kill. Matou ele? Matei. Saboguei. Saboguei. De maneira... Não, não sei, eu não vou logo ir lá. Aguentou não, aguentou não. Fraquinho, fraquinho. Achei fácil. Ai, tem outro God. Tem outro God. Pega o Witt dele aí, mano. Mata o God. Eu vou pegar o arrementador aí pro negócio lá. Oh, meu Deus. Tu já tá apanhando, mofê? Quer ajuda aí? Ei, mofê. Fiz a mesma coisa que tu. Deixa correr não aqui, eu não gosto. Oxi. Eu mantei aqui e rushou aqui. Eu gosto de tá lá. Pensei que o Watt tá te rushando também. Não gosto de acorrer. Não, tá na casa de madeira, eu acho. Ah, não, não, é um enjego brilhando. Um enjego não, é um kit brilhando. Deve ter corrido. Não tá atingando até agora. Eu chorava, o Watt ficou em choque. Como é que é? Mano, comecei a perder ponto e chorou o café. Tá aqui, tá aqui ainda. Tá aí, tá aí. Valeu. O café reseta, sabe? O café reseta a vida e a gente começa de novo. O Matheus já compartilhou e vai no Matheusinho. É o Matheus Vittorino. Vai ser sobrano, Matheus, isso aí mesmo? Sobrano? Ah, minha boca tá toda ressecada. O carro voando ali. Rapaziada, eu vi o carro voando, mano. Que observa. Passa oi, né? Passa oi, né? Passa oi? É. Passa oi. Vou passar oi. Pô, tu quer moeda? Tem bastante, mano. Sim. Compra colete e capacete aqui, ó. Colete e capacete, pessoal. Então, nada. Eu nunca perdi. O que foi esse grande da miséria? Essa aqui, viu? Eu não tinha visto mais mal do passado. Achei que tinha visto um bolão. Achei, é um bolão. É um pistoleiro. Aí sabe que eu ouvi esse dia? Jojão. A fé é horrível. Eu nunca gostei. Tá vendo? Por isso que não pode dizer que a fé é horrível. Sim, sim, viu? Vi, eu vi. Defei um. Defei um. O cara fez gelinho nele. Pum. O chaco, eu sou nervoso. Ai, porra. O chaco, eu sou nervoso. O chaco, eu sou nervoso. Ai, louco tiozão. Vi o Lucas. Esses caras ruins, mano. Não aguenta não, rapaziada. Achei fácil. Lucas, Lucas, Lucas. Lucas tem bom filho, né? Oi? Estava com pouquinha, eu estava aí com a mãe dele. A mãe dele? Você está cantando a mãe dele? Não sei. Fala com a filmação do clipe aí, gente. Fala com a filmação do clipe. Fala com a filmação do clipe aí, gente. Fala com a filmação do clipe aí, gente. Até hoje eu não sei o nome dela. Ele chamava ela de véia. Eu chamava ela de véia também? Dona Nisse. Dona Nisse, mano. Isso. Achei fácil, quase que eu morri. Quase que eu morri. Dona Neurassi, na verdade. Ele chama Dona Nisse. Eu acho que como assim, Neurassi, não é? Tu conhece? Neurassi. O que? Achei, de onde você tinha esse nome? É, Neurassi, eu não pego. Eu não sei se eu sou de início. Mesmo? Sabia não. Achei como você é desnaturado. Não, não. O que, pô? Faz uns 10 anos que eu não... Mentira, tem 10 anos não. Mas tem uns 8 anos que eu não vejo ali. O Lucas? É, mano. Quanto tempo que tu não vai lá na Viva? Ah, mas quando eu tava lá na Viva, faz tempo, mano. Tem uns 5 anos que eu não vou lá, pô. Desde que eu comecei numa cotanela, eu não fui lá. JJ se mete... X1, JJ se mete não, humilde. Oh, o JJ disse que tava quebrando, filho. Ele disse que tava bom. É, pô, tem que ser debochado, Igor. Quando a gente morrer, nós se chamamos de horrível, sabe? Rui, lixo, fraco, tem que treinar a mais. O pior sexo do mundo, quando eu morro, me chama assim. Quando eu ganho, tem que ser gojado, né? Minha amiga não... Oxe. Oh, mano, vocês não escreveu essa animação clipe? Não é possível que escreveu. Oh, assim que se fez. Quase, assim. É, Junior, sem ser horrível é essa. Deixa que eu mato pra tudo, deixa que eu abri aqui. Não, esponho em mim. Deus, Luiz. Apoi, a minha também foi. Aí o Igor não segue muito tempo, não. Oh, Igor, Igor, Igor. Foi mesmo que tu fez primeiro? Pior que eu não vi, mano. Foi mesmo, Matheusinho? Matheusinho foi o café horrível. Não pode, Matheus. Café é bom, mano. Deixei de ser desumido com o café. Você toma o que, mano? Quando você acorda de manhã, infeliz? Todinho, certeza. Todinho. Leite ninho. Leite ninho. Leite ninho. Eu gostei. Eu sonho. Bom sonho. Bom sonho. Sonho. Plim. Você não pode. Sonho quando vai ajudar alguém, pode ter certeza. Cachorro seca aí é 99%. É maior do que quem tá sendo que ele precisou de ajuda. Que é gelo aí, mano? Tem 18. Não, seu jeito. Boa. Isso aí é complicado. Isso aí é complicado. Isso aí vai ajudar. Toda vez que ele vai ajudar, ele morre, entendeu? Você não toma café, Alma? Ah, não, gente. Ah, não, gente. O que vocês tomam de manhã, mano? Se vocês não tomam café? Vocês não comem pão também, não, né? De manhã? Não deve comer pão de manhã, não, pô. Não deve, não. O Dimas também não toma café, não. Mano, não sei como é que o Dimas faz pra aguentar sem café, mano. Não sei como é que faz. Ué, acordar... Pessoa que não toma café pra mim é estranho. Acordar de manhã, não tomou café? Ah, tem que tomar um café. Tem que tomar um café. Não sei, mano. Oh, eu acho que eu vi um mini embaçando ali. Eu tô aqui na família. Ei, mini, vai ficar, pode ficar. Vem cá, eu. Aqui, pô, aqui, 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 ó. Deixa eu ver a tua sense. Olha o meu sorriso que eu acho, cara. Ai, choque. Aí, ó. Agora essa é a tira, né? Quando eu atirar a mão da mão. Se eu me neguei em um. Vem cá, vamos conversar. Ah, o amigo dele tá lá embaixo. Ah, não, ele correu mesmo. O meu amigo dele não. É, não, é amigo dele mesmo. Eita, tem dois. Com três. Matei tudo, matei tudo. Irmão. Tô pensando como é que eu vou fazer pra ruxar eles assim. Vamos lá. Acredito, meu mano. Vai receber o ruxador na manjota, meu irmão. Eita, mano. Apareceu mais um cara nas minhas costas. Você acredita, mano? Mano, eu derrubei um. Só que apareceu mais um cara nas minhas costas, mano. E agora? Ah, o carro foi salvar, mano. Eu acho que eu vou passar, calma. Eu vou quase pegar na misão. Tem que ser o peito aí. Eita, mano. Eu tenho um aí. Calma aí que eu vi um jogo na outra parte. Não aguentei em mim. Oxe, o cara... Tem outro cara lá e por que ele falou teu amigo sorri? Tu tá do lado do cara? Mano, tem um cara marcado aqui atrás de mim. Foi tu que marcou ele? Sei lá. Eu vou pegar o das costas. É só parar com essa tua bombinha que não faz costas. Vou dar na tua cara, hein. Ah não, vou matar esse aí. Vou matar esse aí, Junior. Vamos bater aqui. Os dois. Não. Subiu escadinha aqui, mano. Miserra. Nossa, eu vou ter uma escada. Vou ter uma arma aí de guerra. Eu não, vou sair fora. Tem dois meninos ali. Ah, tem um aqui. Falei do gás, viu? Falei. Sem visão, viu? Mano, eu derrubei ele. Só que em cima da casa, o cara em cima é sorrivo. O cara correndo aberta aqui em jogo vermelho, mano. Sem visão. Eu tô bugando um milho aqui, ó. Acabei de ver agora. Bom, Fih. Tô bugando um milho, não tava vendo ninguém. Esses caras não tem um kitzão, mano. Ah, é? Morri. É isso, mano. Você é imorrivel. Não tem um kitzão. Você é John Lennon. John Lennon. John morrer, não. John não viver. Não sei como eu vou sair daqui, não, mano. Ah, mano. Que vazio. Como que é que é? Como que eu vou sair daqui, não, agora? Não tem como eu morrer, não. Não sei como eu morrer, não. Como é que eu vou sair daqui, não? Ah, eu tomei costa, mano. Tomei costa. Eu tô horrível aqui com uma coisa na força. Nem que eu tenho. Ah, não parra. É. Eu pego. É. Ó, foi que duas partidas eu recupero. Ganhei só 34. Ai, ai. Batei 7. Que em quinto lugar ganhei 34 pontos. Aí eu morri. Vejo tudo aquilo. Cadê o J, J, J1? Cadê o J, J1, J1? Cadê o J, J1? E o... Seja o melhor que você pode ser. Eu vou jogar isso. Ai, Jamin. Jamin, eu parei sem querer. Não sei se eu aceito. Era isso aí. Ah, isso aqui? Isso aqui é um pouquinho. Deixa isso aqui é um pouquinho. Eu também sem querer, meu irmão. Deixa isso aqui é um pouquinho. Ai, já tá aí. Fica aqui. Deixa eu trocar os trem aqui, mano. Deixa isso aí um pouquinho. Isso aí. Isso aí também é ruim isso aí. Só liga cá pra isso, ó. Pode cair na dele não. Vem salvar, você vai morrer. Salvar, você vai morrer. Tava esperando o... Tava esperando o J, J trocar a bolsa dele, mano. Trocar a bolsa dele, entendeu? Ele troca a bolsa aí. Tinha que esperar ele, mano. Eu tava com o time formado já. Eu nem achei que ia abrir mais live hoje, tá ligado? O que é assim, rapaziada? É que vocês veem que qualquer erro que acontece, eu perdo mal ponto, tá ligado? Vocês veem qual a pontuação, quanto é que tá. Pra vocês terem ideia. Tipo, me dizer assim, ah, não tá querendo jogar com o rapaziada, tá fazendo respeito. Mano, eu tô com oito mil e pouco, tá ligado? Uma partida que eu morrer, me lasco. Oi, Rodrigão. Uma partida que eu morrer, eu me lasco. Perdi, ó. Tô jogando, ó. Aí eu perdi... Eita, mano, eu perdi cem pontos. Eu perdi dezessete mais setenta e nove. Eita miséria. Nossa senhora, mano. Nossa senhora. Nossa senhora. Não, mas eu vou ter jeito que eu vou jogar com vocês, ó. Vocês podem mandar convite pra mim, ó. E falar depois o ID que eu vou adicionando, ó. Fala ID não, fala o ID que eu vou adicionando, ó. 24, 8, 9, 8, 8, 64. Na próxima você vem, sonho. Sonho tá chateado, tá ligado? Sonho tá chateado, sonho. Aí, ó. Já acharam do, ó. Vander, Linder, Vander, Linder. E aí, Elma? E Elma? Ou Elma? Ou é Velma? É Velma? Ou é o Elma? Eu acho que o W conta como V e U, né? Então é Velma, né? Falei certo? Velma? Ou não? Ou não? E aí, quando a gente, tudo bom? Como é que tá? Tranquilo, relaxando, cegadão? E deixa de lado. Eu não deixava. Tô de baum. Tô de baum. Pode mandar pedir. Eu vou aceitar. Manda pedir lá que eu vou aceitar. Manda pedir. Eu vou abrir o outro que eu fiz aqui, ó. Falei lá. Passa a calda de mestre aí, Nuno. Passa a calda de mestre aí. Passa a calda de mestre aí. Eu vou abrir o outro Free Fire aqui, ó. Eu aceito vocês lá. Peraí, errei o Free Fire. É isso? Eu só vou ver se ele pula aqui, porque eu acho que ele vai ter que pular. Vixi, mano. Ele pulou. E olha lá o coisa. Ó, se inscreve, é... O Elma. O Elma. É mesmo? Eu achei que o W também contava como... Como V, sabe? Vê. Ah, mano. Eu acho. Eu acho que tá enxergando de amaga. Eu vou sair. Eu vou roubar a calda. O meu eu vou levar. Eu vou roubar dois. Eu tenho que ir pra passar por ele. Ah, eu tô tentando achar um até agora. Não acredita? Ah, já foi. Ai, mano. O meu tava com a M10, mano. Eu peguei o carro pra tudo que era... Ah, largatixa pré-histórica da misera. Ô, mano. Largatixa me deu só pro mole. Deu dois pulmões, mano. Ô, tem uma largatixa aí dentro. Cuidado, largatixa aí dentro. Com a M10. Já matei meus dois. Nas suas costas, ô, JJ. Largatixa. É sério. É uma largatixa pré-histórica, tá ligado? Uma moleirinha. Laranja. Olá, Bruno. Boa live. Tô na fome, mano. Tendo pegar mestre duas estrelas. Apanhei, mano. Fui pra bater no carro e apanhei. Que pecado, mano. Que pecado, mano. Eu pensei que você tava na fome. Porque eu falo que também tô na fome, mano. Tô na fome da misera. Tô com fome. Eu já morri porque já tem um carro ali em cima, já, mano. Tem um carro ali em cima da montanha, mano. Ai, tem uma largatixa, tá aqui comigo. Ai, pula essa largatixa. Eu te quebro. A largatixa te bater de novo, vai ter que pedir minhas. Cara, eu tenho arma, mano. A largatixa já tá aqui embaixo, ó. Já tá aqui embaixo, mesmo. Tá não? Abaixo da onda. Ela tá ali, ó. Tá ali, ó. Inimigo à vista. Eu marquei ali, ó. Ah, já vi. Já vi. Já vi. Ai, ela me pegou. Ai, não consigo. Ai, olha. Ai, olha. Ai, ainda. Tá correndo. Tá correndo pro túnel. Tá correndo. Pegue. Vai, quer que eu me enfermeza. Vai, gente, não finalizar. Pegue ela. De capa. De capa nele. De capa nele. Proteja aí, irmão. Proteja isso. Proteja isso. Proteja isso. Proteja isso. Proteja isso. Proteja isso. Vá vem ela. Vá vem ela. Vá vem ela. É, ela vai vir. Você tem que pegar todo mundo, né? Vai vir. Vai vir. Esse gênero aqui, esse gênero aqui vem pra mim. Tem que pegar fazer e não consegue mais não. Morre, Doritê. Tá aqui, ó. Vou chutar 190. Valeu. Valeu, amor. Vamos comprar um dinheirinho aqui. Uma amarebinha. Uma amarebinha. Ai, não. Lagartixa do trabalho, você viu? Esse aqui era jacaré, não é lagartixa não, pô. Jacarezinho. Jacaré. Que rodo evoluído. É, pô. Um pouco eu não evoluído, pô. Tá doido? Ele me matou ali quando ele me matou, eu subi de nível, sabe? Ele já passou pra jacaré, já. Eu tenho uma, tem uma. Quer uma? E aí, é. Uma mesmo. Marra quase a chefe. Deu na cara de três. Largatixa. Largatixa é uma miséria. Largatixa é uma miséria. É muita gente usar todo mundo. É, ele tem marcação infinita. Ô, Júnior. Ah, você usa o pet, o novo pet lá? É a marcação da Ever. Coloca aí, rapaziada. Eu vou usar... Ingeniu. É esse, né? Não é Ingeniu não, pô. É o outro. É sim, pô. Não, pô. Não, mas se você botar o outro, vai durar mais dez segundos, se eu não me engano. Que outro? Tem um pet, mano. Tem um pet que chegou novo. Chegou... Antes de ontem. Antes de outra. Eu não pego nada. Eu não boto ninguém no jogo. Como se eu botar especa. Mas ele deu de graça. É, aí você... Eu acho que você ganhou. Usa Ingeniu. O Ingeniu serve também. Acho que aí você ganhou. Ah, não. Não é que ela... Aumento dele não. Ela... Pega mais longe, tá ligado? Ah, é? Pega mais longe. Eu acho que é isso. Ah, eu vou precisar o saco pra perto de mim. Tá bom. Pra não pegar troca. Não, mas... Mais longe é melhor ainda. Sei não. Sei lá. Sei lá. Sei lá. Eu tô muito, né? Que nem bom. É horrível, né? Por isso que... Que joga o solo. A Elma também tá duas estrelas. Ah, gente. É assim. Vocês querem que eu fale a verdade pra vocês? O que que acontece? Depois da atualização, depois que atualizou, você ganha mais pontos jogando em time do que jogando em... Solo. Jogando solo, entendeu? Você ganha mais pontos, porque você salva... Agora é ponto de salvar companheiro, ponto de levantar amigo, né? E você encontra mais cara do que na solo, mano. Eita! Uma família toda. Tô indo. É quatro. Sem mentira. Os quatro tá juntos. Dá pra tentar jogar no campo aqui. Eita! Tá subruxando. Ah, jogou! Falando. Minha caça empolenta tá por de hoje, hein? Não tá? DETENHway, DETENHway, DETENHway. DETENHway, DETENHway. DETENHway, DETENHway. 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 Cala um GLEITOU. Apoio de um GLEITOU. GLEITOU. Estou batando no GLEITOU. Vai, está a jogada no CÁ. Vou pular a boca do time. Errei... Errei a botadeira. Eu tava de canto. Tem uma barra aqui, uma barra aqui. Mas ele não, acho que não falou horrível com o outro não. O pessoal costuma chamar eu da live de horrível, tá ligado? O pessoal da live chama eu de horrível, sabe? O pessoal da live que me chama de horrível. Tipo o JJ aqui, ó. A primeira coisa que ele entra na live é ser horrível. Isso que não pode. Ô, JJ, se tu quer gelo, eu vou deixar gelo pra tu aqui, irmão. Ainda vou me devolver em teu carro. Mano, cheguei na voadora do menino com dois pés, meu filho. Eu errei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ó, o carro, o carro indo, o carro indo pro aberto, o carro não aberto. Atira, atira no carro, atira no carro. Ah, eu tô indo. Tomei de croque aí, tem que era em croque. Vai, vai, vai. Mas você tá em croque. Não, eu tô meio aí de cima. Mãe, o esquadão tinha nas costas do JJ, irmão. Ê, mito, que enrolação, viu, irmão? Ah, não, cara. Tem mais um agora, ah, esse aí. O Fih, o JJ vinha todo feliz descendo ali, chega ali a tristeza do menino. Deu nem tempo dele virar e tacar gelo. Ela é eu que tava marcado com a moco? Eu vou, na próxima eu já vou entrar na conta, tá, pra adicionar vocês. Quem quer me adicionar, gente, já, já, já pega lá meu ID, eu vou adicionar vocês, tá bom? Não, 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 pega o gel, mano. Não, eu vou pegar o gel não, eu vou te salvar, mano. Cara, não tem good de novo. O Fih, o pai tá jogando professional de babó agora. Ai, ela tá salvando ali, ó, tá salvando, ó. immer E aí Vem viva o meu amigo Vem viva o meu amigo Venha parceiro venha Venha nem mim venha Eita, agora eu tô com um carro nas minhas costas aqui, mano. Ai, o Lich. Olha o Lich, colete o pato aqui, segui-se ali. Por que você não caiu o seu agote? Ai, é doido, menino. Ah, cara tá com a mesma roupa. Menino, vai, quer um time todo? Ó, gente, vai ter outro cheque, vocês vão entrar aqui, eu vou colocar vocês pra jogar, vocês podem ter certeza, mano. Cara na rodinha, eita. Cai aqui, ó, no loot do Jota, vem aqui, Jeno. Inimigo à vista. Eu vou voltar e pegar o Diego do Jota, o Jota não quer dar pegar, vou pegar. Ah, eu tô vendo o carinha ali, ó. Só acaba, só acaba. Ai, não. Quem dizer que eu tô mentindo, tá mentindo também. O que que é isso que eu tô indo aqui? O que é isso que eu tô indo aqui? Ah, eu tenho um sozinho pra attacker, vou voa, voa. Ó, vai, o mundo vem o goo. Eu comprei, eu estou colocando, vai embora. Se eu nunca Story nem treffen, vai... Vou matar esse rosto não, vomно. Joga com um aleatório, é ruim. Eles não abram cal, se morrem, ficam na partida Se ficam vivos, eles campegam na guarita ou na factora Caraca, velho Eu concordo com você, mano Eu concordo com você nisso aí Teve uma época, mano, que eu tava jogando só solo, mano Todo dia eu só jogava sozinho Só tinha tipo assim Ai Eu morri pelo buraco Calma aí, tô correndo agora, mano Eu não ia morrer Vai, não arrelando Oi, gente, eu tô quase morto É mesmo, mano Tô quase morto Ela tá comigo aqui ainda Ai, 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 ai Ó, cheio de saúde, pô Tô mesmo Ai, peguei dele aí de cara Cascou, me deixaram dentro Acabou a bala, acabou a bala Acabou a bala Não, acabou a bala Acabou a bala Acabou a bala, irmão Atira, acabou a bala Ué, doido, mano Mais uma partida eu recupero o que eu perdi, mano Mais uma partida Pô, JJ tá nem jogando isso aqui Ô, saudade, JJ quando eu jogava com a motinha Saudade, saudade Fala, calma, outro dia eu vou estar liberando código Beleza, irmão? Hoje eu tô jogando com o timezinho formado aqui Pra ganhar uns pontinhos, mano Tá bom? Outro dia eu vou estar jogando com vocês aí, beleza? Olha, Rodrigão Outro dia eu quero terminar essa conta amanhã, tá ligado? Minha meta pra terminar essa conta é amanhã Minha meta Vê se eu consigo Se eu terminar amanhã Aí a partir de depois da manhã Eu já começo a jogar com vocês Eu tenho que chegar em 10 mil pontos aqui, mano O que foi, mano? Aí, pô Agora ganhamos, ganhamos Não perdemos uma Quando você tá com a motinha, irmão Você ativa o estilo superior, o Jotinho Agora é certeza que nós ganha Aí o que acontece Eu tinha fechado a live Eu tava jogando com Um PK Que é meu irmão Meu irmão de sangue, tá? Meu irmão Mentira Adotado Adotado, certeza A minha mãe achou ele na lata do lixo Então Aí eu tava jogando com Com o PK E tava jogando com o JJ A gente tava jogando em trio Porque não tinha ninguém pra jogar Aí o que que aconteceu? Eu falei Vou abrir live de novo Já que eu vou ficar jogando Vou abrir live de novo Aí eu fui abrir live de novo E tipo Já fui na Já vim na intenção seguinte Quem pedisse primeiro Dei eu colocar pra jogar Aí no final das contas Eu coloquei o Horrível do 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 Alcides Mentira O lindo do Alcides O maravilhoso O mais perfeito O rebelo O velhíssimo O princesa Aí então Alcides aí Aí botei o Alcides pra jogar Tá ligado? Porque ele tinha pedido Primeiro Depois o JJ Parou Porque ele tem que Ele teve que trocar a bolsa dele E tal E voltei mano É mano Tá riscado de ponta É muito ponto mano É por isso que eu não quero ficar Tipo arriscando Botando aleatório Porque vocês sabem Que aleatório Foi a mesma pegada Não muda muita coisa O pessoal que entra da live O que você falou Igor Não muda muita coisa não Seja bem vindo aí Rodrigão Lucas mano Seja bem vindo Valeu Fábio Rodrigo Clayson Amanda Jonathan 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 Ricardo Ricardo Fabiano João Ezra E Kevin Deixa eu ver aqui Não mano Você é um princesa Você que é um princesa Princesa irmão Você é doido É mano Só que eu Tipo assim É muito ponto É mano O que apareceu pra me subir Então tá aí né rapaziada Deixa eu ver aqui mano Como é que chegou Ao alcance da live Hoje mano Meu dedo tá assado Seu dedo tá o que Assado Como é que você assou o dedo irmão Oi O que você andou fazendo com esse dedo Passar ele mano Arrastando pra cima Rapaz Que papo é esse Que papo é esse O índice Tá dando muito capa viu Tá dando muito capa viu Pra esse dedo tá assado Assado meu mano Meu dedo tá assado Olha o Rogério Olha o Joãozão Não é possível mano Primeira pessoa que eu vejo Mano Tu salta ou consegue fazer isso Mano Assar o dedo Não Eu tiro o dedo Eu tiro o dedo da tela Eu tiro o dedo da tela Eu tiro o dedo da tela Fala pra ele no Brasil Alemano que eu dei nele Tá ligado Uma vez eles vão hack contra mim na live Irmão Matou só de pistolinha Aí achou o bote Aí vem sem hack e apoiou Deixa disso Deixa disso Deixa disso Deixa de conversa Deixa de conversa Tu vai te dar o hack Sai pra lá Dedo assado Oxi Já Já Eu acho que até sei que cara é esse Tá mano Ele fica vendo as receitas Já Eu acho Tinha com o dedo assado Diferente o dedo dele Tá deitar assado Tá dando muito tapa esse vídeo Esse vídeo tá dando Não Claro que não É doido É dedo assado Nós tira o dedo da tela Meu parceiro Meu tapa Tá até ruim Nós deixa o dedo respirar Meu nome Eu fico Eu fico passando Vou jogar de morte Na próxima E dois vitão Pronto Pronto Olha a babal ali pra mim Olha Onde é que eu tô treinando Joga de VSS Acha um VSS aí pra mim Acha um VSS pra mim Onde foi que eu deixava a babal Marcaram a babal pra mim Pro Iki É isso Joga de babal É Tô treinando Tô treinando Tá feio a situação Oh Chego lá Não Mas MagSet é melhor Na minha mão É ruim que os babal são soltados Não Eu sou ruim Mano Soltado joga melhor Que eu de babal Tô muito ruim Jogando de babal É mano Isso aí é mesmo Pô Dedasado Pô Nunca vi isso Eu vou carregar 50 balas Dessa vez A última vez acabou Carregar 50 Lá na Vingora Os caras entram Tudo Não foi Eu fiz só um De bandinha Fiquei só E três panitando babal Os caras não caem Mas onde que foi Essa trocação mesmo Que a gente trocou Tá na Vingora Lá de Subir no set Ah lá dentro Entendi mano Entendi Eu vou dormir mano Fiquei doido Eu falei que a gente Acabou de jogar Se falou Não precisa não Da última vez Que eu falei Que eu achei Que você tava chateado Você falou Que tava de boa Então eu falei Não vou Não vou Não vou Existir Eu fico muito Na caldo Do Tog Do PZ E do Grimmons Cansadinho Só resenha Ah os meninos Os meninos É só resenha mesmo Os meninos Os meninos É tão resenha Que às vezes até Eu tenho medo da resenha Sabe Sai outra coisa No meio da resenha Os meninos É da hora Ai mano Não vai atropelar não Pô Minha milgita Agora sim Ah agora eu vou fazer Posso dormir não Pode não irmão Tem que ficar comigo Até o dia amanhecer É o dia raiar É o dia raiar É o dia raiar É o dia aparecer Ó cara aí Ó cara aí Ó cara aí Ó Tem mais chegando Tem mais chegando Tem mais chegando Esse elego pra ir Esse elego é Deixa sim Tá Giro preto aí Ó Deve estar subindo Na casa L Já Um óbito Dessa aí Ó E caiu Depois do seu elego Lí na casa de madeira Vai pra esquerda Vai pra esquerda Tá um tiro em ele Tá um tiro em ele Não tá mais pra direita Deve ficar Isso já desceu Já no lago Já Jjotá Tô 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 Terado ainda Ainda É doido É isso Jjotá Deixa 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 Não Botar O Ligeiro Sábado eu tô no churras com o PZ Ah, esse é do Rio, né, mano? Aí, mano, a moral, fala pra mim Como é que você chama um cascudo aí no Rio de Janeiro? Moca É moca mesmo, mano? É moca mesmo? Deixa eu ver aqui, perguntar aqui, ó Um outro caba pediu a segunda opinião de um cara que mora no Rio Acho que eu achei um menino aqui, sim, mano Como é que você chama cascudo no Rio de Janeiro aí, mano? Conta pra nós Moca, mano, é moca mesmo, mano Caraca, pensei que eu tento dar uma mentira, mano Viu pra você? Moca Primeira vez que você tem um follow-up, eu não entendi nada O que é isso, menino? Moca Pega a VSS, é onde? Ah, tem um cara aqui em cima, peraí Bora, Jota Trigões, trigões Mano, eu acho que tem mais de um, sabe? Nossa, mano, o cara só quebrou meu peito, mano Tá com o Diego, tá com o Diego Ele nem salvou o parceiro dele, mano Ele nem salvou o parceiro dele, certeza Nem salvou o parceiro dele Chegou mais, Jota Jota Jota, Jota, faz dois vitão aí, irmão Oh, não, sei não É isso, Jota, finaliza, Jota Vamos finalizar esse aqui Caraca, time Olha o cara aí, Jota Vai, Jota, movimentação Segura Meu Deus Ai, que medo Os caras só bateu no meu pulmão, porra De cima pra baixo Deu um capa Foi só no pulmão Só se agora eu joguei do medonha Ah, errei, 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 mano, errei Oh, seu amigo, você não tá com o gelo? Só podia ser emídio Só podia ser emídio Não tá com o gelo pra ajudar os outros, mano Que Jota, eu emídio, filhão Não tá, cara Tava igualzinho o Jota, Jota, mano Tava igualzinho a ele, mano Só tinha calcinha de calca Caraca, mano Ah, não, mano Oh, filha Eu tô de balavor em mim, mano Olha o tanto de balavor em mim, cara Ei, mídio Mídio Canta pra mim, cara Se eu me chamo o Jota, eu fiquei tudo ruim E aí, não sei o que aconteceu E aí, Jota Ali, ali, coração, coração Bate coração Lá de coração, cachorro Lá de coração É, Júlio, sou bem longe, Júlio Sou bem longe, Júlio É, Júlio, finaliza esse carro pra mim Deixa eu tirar ele pra mim Igualzinho, mano Confio, confio, pô, igualzinho Aí, seu maracutenga, mano Achei que não ia abrir live hoje Cara, eu tô na segunda live Já tem duas horas e meia de live, mano Ou, duas horas e meia Tô na segunda live Tá com duas horas e vinte de live E a outra eu fiz quatro horas e pouco Foi agora, pô Fechei a live, era... Fechei a live, era o quê? Era meia-noite e vinte É, meia-noite e vinte Eu fechei a live Ele deve estar correndo E aí, Júlio, deixou nenhum jogo pra mim Ó, o cara tá nem em cima, mano Se eu deixo o jogo pra tu morrer É, o cara tá muito baixo É que ontem eu fechei mais cedo ontem, tá ligado? Quer dizer... Ontem eu fechei mais cedo ontem, mano. Uma hora da manhã quando eu fechei. Mas eu vou... Socorro! Mas eu vou começar a abrir um pouco mais tarde, mano. Vou abrir umas nove e meia. Foi mal, mano. Foi mal. Foi mal. Não vem não, mano. Preciso de que tiver de problema. Ali, ali em cima. Estudindo o drone. Estou vendo várias coisas. Vários itemzinhos. Essa aí rastreou o menino. Certeza que tem. Confia no antenudo. Ué. O bar. Tá, fugiu. Nunca vi streaming jogar de VSS. Sabe por que a gente não joga de VSS? Sabe por que a gente não joga de VSS, ô Tainan? É porque assim, quando você joga de VSS, fica muito difícil dar capa no cara, mano. E, 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 e pra quem faz live, que ganhou não, rapaziada, quer ver um capinha, quer ver um estilo. Pô, eu tirei 304 da menina na cara e ela ficou viva. Pô, eu tirei 304 da menina na cara e eu tirei 304 da menina na cara e eu tirei 304 da menina na cara. Gente, 9 e meia tá ótimo. É, mano, eu acho que é um horário melhor. Porque eu tô abrindo, mas você tá dando ruim. Ó, pra você ver. Sabe o que aconteceu hoje? Eu abri a live 8 horas. Abri a live umas 8 e meia. Cara, deu, deu 4 mil de alcance, mano. 2 mil visualizações em 4 horas de live, tá ligado? Aí hoje, aí que que aconteceu? Eu falei assim, ah, mano, eu vi a live de todo mundo bem. Eu falei, ah, mano, eu vou fechar minha live, eu abri. Eu fechei a live, esperei 40 minutos e abri de novo, mano. A live bateu quase 200 pessoas, tá ligado? Tipo, não é pela... Não é pela quantidade de pessoas que eu faço live. Eu presto qualidade. Mas assim, o alcance do Facebook não tá me ajudando, mano. O alcance do Facebook não tá me ajudando, entende? Ah, é por isso que eu vou tá abrindo um pouquinho mais tarde, mano. Ó, o nosso carro tá de boa aí, mano, que eu acho que nós vai ter que... Ó, amiguinho. Amigo, amigo, amigo. Isso, isso, isso. Não mata não, viu? Não mata não, senão nós tá morro, filho. Ali na esquerdinha ali, ó. Já era, acabou. Acabou o freio, acabou, irmão. Acabou. Mas pode microbar, Igor. Vou botar você outro dia pra jogar com nós, mano. Pode cobrar. Cadê, mano? Nós cagamos. Uiii! Nabarabara! Uiii! Ó, vou tentar abrir sua live no PC, mano. Oxe, como assim tentar, mano? Mamãe, Jota. Deixa ativar a EVA, Jota. Tá não, pai. Tem certeza que vai conseguir. Vai rápido, vai rápido, vai rápido. Vai rápido, vai rápido. Vai rápido, vai rápido. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Isso, isso. Cadê, cadê, cadê? Olha, Jota, Jota. Tem um aqui, tem um aqui. Tem um aqui, tem um aqui. Cadê, eu? Foi só a capa. Ih, ele deve estar salvando aqui atrás, ó. Ai, 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 ai. Faz de novo, amigo. Faz de novo, deixa eu ver se vai ver o problema. Vou jogar essa de VSS, você vai ver E aí, mas tá chovendo Sabe, chega um chuva, mano, é sério? Chuvinha? É Chuvinha é boa, pô, chuvinha Tu acha bom, eu não acho não Daqui a pouco tem que ir pra casa Chuvinha é boa, pô Chuvinha é boa Aí tá com previsão de chuva Pô, lá veio o cobertor ontem, mano Tá na hora, mano, tá na hora fogo Tá na hora botou o nosso cobertor pra lavar, ó É chuva hoje, amanhã Depois de amanhã Só para sexta-feira a chuva, mano Tu é doido Só vai parar sexta-feira de chuva Tu não tem coragem Eu tenho coragem Gente, vou cair no mapa Eu quero uma VSS, por favor, tá? E três chips Obrigado Vou fazer isso Vou fazer isso, Tainá Como é que é? Rapaz, sua voz tá lá no fundo, sabe? Tipo, lá no fundo Tá garganta Lá no fundo mesmo, sabe? Apenas aí, rapaz Estim off Vai andar viva Isso aqui O Eduardo O meu Jordão aí Obrigado, meuzinho Obrigado Alex Obrigado Mike Thiago E seja bem-vindo Jefson aí aí eu vou deixar o like, obrigado pela força isso que eu não pode acaba me dando uma dessa acaba tá falando, tipo, a voz tá saindo lá no fundo da garganta que papo é esse, Wiggins eu já ia dormir, mas agora eu quero ver o show meu mano, nós vai brigar muito, agora vai ser capa não garanto não, mas o que eu vou fazer, tá ligado? capa não garanto muito não, como é que eu vou fazer? de verdade, de verdade de verdade confia? vou ali tomar um café e já volto meu mano, traga pra mim, um pra mim, tá vindo? tá frio meu meu, tá frio? Traga pra mim você não usa, vai do Isaac, vai do John John lendo, John escrevendo toda vez esqueça do like é verdade, mano eu já tô até acostumado com você, Isaac, com isso já já tô até acostumado com você fazer isso, já o maior diferente aqui com a minha roupa e o mudão ferrando oi, mano, juro que eu emite conhecer você, irmão jogui várias vezes o vídeo, deixei ele até essa habilidade como diz ele oi 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 bebê ele me falou que ia vir aqui na minha casa safara mas eu queria que você desse a gasolina, certeza vou amanhã, julho vou amanhã demorou, demorou fazer fumaça? é Vai besta, vou sair dando tiro, viu? Vou soltar a like em você. Vou soltar a like no oi mídia, deixa ele vir pra cá. Que isso, é a cobra? Acho que não pode. É, me diga, é a cobra do carro? Só passa a mão, já era. Não pode. Pega aí, Natasha, eu vou pegar a outra coisa. É, pega o outro lá, isso, pega o outro lá, que é a coisa. A gente tem que fazer. Mano, café é café, só não quero sem açúcar, sabe? Tomei o oi mídia aqui. O que foi que disse tomar café sem açúcar, mano? Eu? Foi o, ah não, foi o Olima, mano. Olima, olima disse tomar café sem açúcar. Eu tomo também, quer dizer. Ah, se gastar. Eu só tomo café sem açúcar. Eu não gosto de café sem açúcar, mas pote, mel, eu tomo de qualquer jeito. Não, pô. Café sem açúcar, pô. Não tomo nem chá. Quem? Eu tomo também, mão toda ou não? Não tomo nada. Eu tô falando só que eu não tomo café. Tomar chá eu não tomo não. Aí a VSS, moral. Cadê a VSS? Eu passei pro VSS, jura? Eu vou ali comprar coisa, vou deixar aqui. Onde vinha a VSS? Ei, gente. Meu moço. Ó, o Tainan disse que eu vinha a VSS por aqui, mano. Eu vou jogar bem. Ah, pau. Tá boa. Eu vim até aqui? Eu acho que eu vim até aqui, não vim? Não. Achei, ó. Deixa eu ver, velho, aqui, ó. Ai, achei, achei, achei. Nem, 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 nem me toquei. Nem me toquei que era a VSS, não. Eu tô ficando velha, sabe? Acabei de largar duas. Que maria. Eu tô falando que eu tô ficando velha, é a velhice. Ó, até o Anjo ganhou a VSS aí, ó. O cara de lança aqui, que tem que acertar, eu tô correndo. Ai, menina, não sei o nome, não sei o nome. Ai, que eu gasto as moedas, tu morre, mano. Oh, moleque. Inimigo à vista. Cliquei pra gastar as moedas, que eu não vou pra arma. Plim. Ai, tinha um cara atindo nas minhas costas. Nossa, mano, esse cara pôr aqui do nada, irmão. Salveu aqui embaixo, aqui, salveu, por favor, salveu, salveu. Salveu eu, gente. Ela não sabe trocar greve, não. Eu tava em cima, pô. Aqui, Julio, na direita, Julio. Só na direita, só na direita. Ai, não. Mano, tem gente nas suas costas, Julio. Não, tem que trocar nas suas costas. Isso, isso. Salveu lá, salveu lá, salveu lá. Pô, quebrei o cara, mano. Aí, pô, chega a hora que o menino me quebrou, irmão. Não, Julio, não me gutiu, não. Pô, sai do meu loot, mano. Pô, mas eu não vou gutiar se eu não tenho... Eu não tenho moeda, como que você vai me gutiar? Você vai pegar moeda na onde que eu não tenho? Não sei não, não sei não. E você pegou do outro cara, da outra menina. Peguei não, peguei da VSS, então. Foi não, a VSS tinha outra menina em cima de mim. Deus horrível, me dê gelo, vá. Me dê gelo. Tinha gente ali, tinha gente... Ó, tinha gente grave e tinha gente buçai. Ó, caiu gente em cima da grave. Acabou de cair gente aqui em cima da casa. Dropei dois gatos na rojinha, mas eu tô pegado. Tem um menino em cima da casa, aí, ó. Tem essa loot aqui, o Jota. Acabou, filho. Tá caçando uma bola em cima. Ó, mano, aqui, cheio de moedas. Deixa eu salvar o Jota aqui, ó. Vou subir pra aí não, viu? Tem mais menino aqui, tem mais menino em cima. Tem mais menino que se for da casa. Caiu direto aqui. Tem mais, tem mais comigo, comigo. Subi pra se for da casa. Dei muito peso, vamos jogar. Tô tentando acertar... Ai. Tô pra acertar o bugaco da casa e cair, irmão. Ih, Deus, morri. Que isso, cara? Que briga que se derguei essa? Vai, time. Vai, time. Vai, time. Bom tiro, bom tiro. Bom tiro, os negros tão gostosos. Ah, mano, sai fora, velho. Vou subir mais não, mano. Tem mais ouro, cara sobra. Vou subir mais não. Vai, time. Vou subir a pé. Vou subir a pé. Vai, time. Vai, time. O Jota é Jota, e o Jota é Jota. Então, Jota é Jota. Tem um ensalado, então, que eu tinha moedas pra você. Vai, time. Vai, time. Vamos. O que faz? Vou sair do gás, né? Tinha moeda no token. Você pegou esse token. Ah, foi isso. Não, mas... Eu acho que tinha mais do que no meu token aqui, mano. Eu acho. Quem tem uma moeda aí pra me arrumar? Uma moeda. Meio mal, eu tenho que ser o quê? Meio quatro mais três. Meio que é, não? É, eu. Não, mas eu tenho que deixar a tribulada mais três, né? Vai, Emílio. Vai, Emílio. Boa, Natasha. Baixa um pouquinho isso aí, por favor. Ah, não. Deixa assim. Tá bom, tá bom. Não sai aqui, não. Tem chip e fica só o veneno. Ok, nada. Tudo bom? É bom se você tivesse de boca, sabe? Pra ficar marcando aqui completamente. Cara, tô coçando aqui. Tô com uma energia aqui. Tô quase rasgando minha pele. Peraí, peraí. Me dá uma moeda aí, Júnior. O quê? Uma moeda. Olha o cara aí embaixo, o cara aí embaixo. Opa, tô amontinho aqui. Aí, esse é um tiro já no GH de VSS. Demora muito pra matar o cara, sabe? O time dá um tiro de 80, quase 80, matou. Eu tô debaixo. Tô debaixo? Tu sabe clicar com isso? Sou melhor do mundo. Já viu jogador completo? Não sabe jogar. Não sei o que eu tenho que jogar com ele. Eu ia ficar com ele. Eu ia ficar aqui. Não, meu filho já tá lá na negativa. Já correndo pra casa. Eu ia ver. Eu ia ficar até dentro da casa já. Olha, já tá na casa L já. Ele é um relâmpago de macunha, hein? É mesmo. Moto do Júnior pra essa iFood. É o JJ que tá andando. Essa moto do iFood. Agora aqui, sim. Vou te ajudar, suporte. Não é pra qualquer um, né não, irmão? Não é não. Não é pra qualquer um não. Vai ser a primeira regra do Zé Motinha. Nunca descer. Encaixei dois. Encaixei dois agora. Tu deitou lá na torre? Ele tem um na torre, só que tem um lá atrás também. Atrás daquele jogo ali, Júnior. Atrás daquele jogo ali, ó. Jogo da direita, jogo da direita. Inimigo à vista. Ai, tem cara do outro lado. Tem tapa nele também, Júnior. Ele tá em choque, ó. Derrubei, derrubei da vajinha. Derrubei da vajinha. Ai, tem mais dois na torre ali, mano. Tem mais dois lá. Três. Na torre aqui, três? Ih, Júnior. Double kill. Triple kill. Não, mano. Não vale, mano. Ai, mata a vajinha. Eu vou salvar vocês aqui. Calma aí, Júnior. Vai, deixa eu ver. Bruno, vai, é um deslocão pra tudo. Mata ele, mata ele. Vai entrar na loja. Bocão, não vai. Bocão, não vai. Vai entrar na torre ali, ó. Ele só tem lá na torre ali, ó. Mas ele não... Ele não... Ele não... Não choque. Tá tremendo. Aí não é pra qualquer um não o negócio, hein. Calma lá, calma lá. Oxi, joga o botão do baixo ali, ó. Tem nada lá, não? Não. Vou levar essa moto aqui pro Jota. É, vai, mano. Tem que correr, eu tô... Tem cara aqui, Júnior. Tem cara aqui. É, não tem que correr o seu rumo ali, já. Matou? Matei não, mano. Dei capa nele, mas... Matei não. Não, pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora. Me virou, me virou. Não, não tem muito kit aqui, porra. Não, não tem muito kit aqui, porra. E uma moto Estão papando aqui o arrodo Duas assistências já É por isso que eu não quero jogar de PSS Não tinha acontecido essas coisas Eu quero que esse mês acabe Por que Alcides? Mas mal começou Mentira, eu também quero que esse mês acabe Irmão, tô passando fome Ô, mano Mal, mês ruim esse aqui, mano Eu só vou receber no começo do mês No finalzinho do mês, só, mano Aconteceu uma parada, mano, esse mês aqui Certo, tá doido Não gosto nem de falar Vou ter a lenda do joguinho aqui Vou ter a lenda do joguinho Lá vai, movimentação Isso é o Matheus Pereira, tudo bom? Matheus tem um selo de 3 anos? É 1 ano, mano Mith, confia que você me salvaria, Mith E aí, já mata, já finaliza isso aí pra pegar o item, mano Te entendo, Mith Oi, te entendo Te entendo, Mith Ah, não vou cair aí não, mano Os caras vão me matar Olha o cara lá Ah, mas o cara vai tudo virar aqui em mim Não, mas eu tô lascado aqui, mano Aqui Nossa, o Emílio já morreu pra... Ai, vou morrer, mano Ah, mano Eu vou vingar o Emílio e apanhar, hein, mano Vem cá, JJ, me salvar esse cara Tá só de pistola Ah, não, chegou mais, chegou mais, chegou mais Certo, chegou mais Caraca, time Eu tenho quantos anos? Eu tenho 26, mano É que é muita coisa, rapaziada Meu pagamento Tipo assim Antigamente eu recebia no dia 20, média, tá ligado E já conseguia mandar pra minha conta na área, tá ligado Aí agora Eu vou receber lá pra Finalzinho do mês E ainda vou ter que esperar um tempo Porque agora as coisas mudou, tá ligado Tipo Eles agora não dá pra fazer um fixo pra minha conta, tá ligado Eu tenho que Tem que esperar isso transferir Aí vai cair, tipo, no final de semana Aí vai demorar 3 dias De 3 a 5 dias úteis Então eu tô nascado, mano Tem mesmo eu tô na roça Precisa fazer algo pra sua vida? Você precisa, mano Parar de gastar à toa Se você não tivesse gastado comprando Um monte de skin que você gastou comprando esse mês passado Você estaria melhor E eu falo por conta própria, tá ligado Que eu também gasto às vezes E E Não precisava ter gastado Eu tenho 26, Paulão E você, mano? Eu faço É, eu falo assim Tipo assim Eu faço a dica, tá ligado Às vezes eu erro, mano Mas eu Tento passar a melhor dica Eu erro também, mano Que eu acerto não Que eu erro também, tá ligado A gente é humano 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 erra Boa aí, Júnior Boca roupa Boa toda aqui, Júnior Mês passada nem recarregue Carregou sim, Alcides Carregou sim, irmão Mês passada tem vários eventos Você pegou skin, mano Essa calça do Jato a Jato Do evento Mano Essa calça eu tava meio que achando Que ela ia se tornar um Um angelical, tá ligado Ia ia se tornar um angelical, mano Porque ela é bonitona, mano É bonita toda, tá ligado E ela é de um evento Que tá bem ali, mano Ela tem um evento 3 por 3 por 1 O evento, tá ligado Tem um peito roxo também Então Uma peita roxa, sabe Roxa não Rosa com branco Mas é muito louco Essa calça Eu peguei na minha O exemplo foi isso, ó Eu gastei Eu já tinha diamante na minha conta Mas Eu tinha recarregado Há bom tempo atrás, sabe Eu gastei Gastei 25 reais Pra pegar roupa Entendeu Que eu não precisava Essa roupa do JJ Tropa criminal Vem mês retrasada Ah, foi isso mesmo Foi isso mesmo Que você gastou, irmão Foi isso aí, ó O que? Eu gastei mês retrasado E a conta vai ir pro mês que vem ainda Eu gastei mês retrasado E a conta vai chegar mês que vem Parceiro aí, parceiro Parceiro aí Obrigado Você ganha de quem? Não tem se burro Mano Cozera Como começa a fazer live, mano Novamente é estrela E apoiador Estrela apoiador Tá bom, meu Deus Estrela apoiador Porém, com tudo E tritando Você vai subindo Vai, né Vai ficando bom Quando você tiver uma audiência boa Você vai ver que as coisas mudam Não posso falar nada, tá ligado Mas as coisas mudam Em geral tem vários tipos de contrato Não fez, tá, mano Mas as coisas mudam, figado Gastei 200 reais Pra pegar o topo criminal E não peguei nenhum Ah, deixa de mentir A Tainara gastou 10 conto E pegou 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 um Quase dois Pegou um quase dois É que faltou uma moedinha Faltou um negocinho Pra pegar outra Que esquiro pode 200 conto, mano Não é possível Qual o topo que nós assistimos, mano? Leão 200 conto é muita coisa, mano Tá, é doido Aí pegou quase dois Pegou quase dois Ó, o meu É isso que eu tô falando Eu comprei um negócio Um mês atrasado Esse mês agora E o mês que vem Tá chegando aí no resto É assim mesmo Pô, não é assim de vida Olha, eu gastei 6 caras de diva Peguei todos 150 reais Se bem que não, né? Promoçãozinha pá e tal Pô, mano 200 conto da guia Mano, da guia diamante pra caralho, mano Aqui eu marquei Pra eu marcar mais Pra eu marcar mais Pô, Juiz Caralho de camarote, irmão Mano, você viu que tem um AXM8 atributada? É só 90 conto e não pegou, mano? Mas qual era a primeira vez que você queria, mano? Olha que susto Já encheu o imidio de bar, irmão Nossa, o imidio ia ficar todo furado, mano Parecendo uma peneira Fica parecendo assim do nada Parecendo espírito É doido Vou quebrar essas caras Eu? Oxe Quem? Parente do surtado Vai, bota a cara, irmão Eu sei que você quer atirar em mim Eita, pulou um monte de cara em cima da casa, mano Tem um monte de cara em cima da... Eu vi só Ai, vem, horrível Vem, vem, vem Vem, X1, X1 Opa Opa Opa, o cara aqui é meio esbagaçado Só de fama, você acredita? Essas armas atributadas Tá acabando com os jogos É não, mano Eu não acho que é arma atributada, não Sabe o que eu acho que tá acabando com o jogo? O que eu acho que tá acabando com o jogo é sim É meio humilde punião É meio humilde punião Tem umas armas que estavam vindo que estavam muito roubadas A C-80, mano Cara, muito roubada a C-80, gente Ô, mano A arma você compra na lojinha Por 100 moedas Uma moeda Você compra na lojinha por uma moeda Você dá o primeiro tiro Você tira 50 No segundo você tira 80 Muito roubada a Emílio ali Só dando peito com ela É muito roubada, gente Essas armas de um tiro Mano, tá O cara joga Aí o cara Um cara que vem jogar no dia a dia Tá ligado? Um cara normal Trabalha, estuda Fala, vou entrar pra me divertir Aí entra na partida Pum Toma um tiro só Aí fala Na próxima eu vou jogar Beleza Aí gotinha Passa 5 minutos Ruteando Aí vai Anda Toma de novo Só um tiro Tá ligado? Que arma que o cara tem de jogar? Tem que ver que nem todo mundo é viciado Que nem a gente Nem todo mundo é viciado O jogo a rapaziada jogava mais Quando era mais difícil de matar Agora todo mundo só dá capa Tá ligado? O cara fica mais triste Não fica com tanto ânimo pra jogar Vocês concordam comigo? Tem hora que vocês passam tipo 3 minutos Você demora 1 minuto pra entrar no jogo 1 minuto e meio Aí você demora 4 minutos ruteando Aí você vai andar lá pra frente E o cara dá uma bala só na tua cara Ah, eu tava parado conversando Eu tava parado conversando Eu tava parado conversando Oi, JJ O cara tá aí, Midian Suas costas Já deitou? Valeu Chegou outro aí embaixo Me salva aí, vai gente Aí, ó Fui lá e morri Fui lá e morri Fui lá e morri Mas vocês concordam comigo que é ruim? Não tá aí contando então É tranquilo A risada do Jira é pior, mano O JJ pulou botando no cara É, JJ Você tem que parar de pular assim, mano Quando você tá pobre Você tem que manter no pobre, mano É, você tem que parar de pular assim, Jotinha Não reclamar, não, tá ligado? Não porque você morreu Mas, tipo assim Pra na próxima vez Você não fazer a skin, mano Morre muito rápido pulando desse jeito, mano A vantagem é todo no cara, tá ligado? Você atirar pulando daquele jeito O Emíge tá me salvando O Jira vai querer me salvar lá em... Em chique Pô, ele vai em... Coisa Coisada Todo mundo, mano Aí, tipo assim Aí o cara vai jogar CS Você entra pra jogar o CS Fala, ah, não vou jogar aquilo não Porque tem arma roubada Porque demora muito Você é guti Então, motivo só Aí o cara entra pra jogar CS Chega lá E os caras estão puxando o pixel Chega lá O cara está puxando o pixel, tá ligado? Não, CS Ah, mano O cara cai nem, JJ Tem cara que cai nem Me caiu muito cara aí, mano Aí, Bruno Desculpa pra tu ir Você não é sincero Tem uns caras que é horrível Puxando um... Mano E uns caras que é... Que é muito nerd, mano Põe, se a tia tá rindo, mano Não, pô A rival do Jira é frenética Medonha Vai, meia, te cobrando Vou te salvar, irmão Vou te salvar Eu duvido Se vocês vão estar ganhando É, ó Na ranqueada Você tem uns caras andando de motinha Essa coisa ridícula, tá ligado? Motinha Aí No CS Você tem uns caras É motinha, assim 80, tá ligado? Arma de um título E no CS Você tem uns caras puxando o pixel, mano Isso aqui não pode Tem cara na porta Muita ponta E aí Valeu, valeu Se gostar Melhor que o meu Gol, 2x1 Oxi Que que tô na fila do pau Fizeram? Do nada Aquela brota assim, mano Nossa, o cara tá aqui É tiro, é tiro Granado e tudo mais Você acha que o cara fica animado Pode jogar? Não fica, mano Na ponte Na ponte Muito tiro Muito tiro Tô indo, Júnior Vou derrotar vagas Pra você gutiar, irmão Eu tenho 30 vagas Um sonho Tô indo, tô indo É muito tiro É, é granada e pixel Granada e pixel Os caras, tipo, atrás das pedras, mano Eu jogando o CS Aê, macho Aê, macho Tá de cima da ponte Tá de cima da ponte Ai, tem um cara Ai, tem um cara roxando vocês Debaixando É, eu acho que o evento roubado tá ossada também, ô Angelo Concordo com você, mano O evento roubado tá osso Evento roubado tá difícil, mano Arma tributada eu nem reclamo tanto Porque um atributo é 400 moedas um atributo, tá ligado? É 400 moedas um atributo Eu não reclamo tanto Porque o cara tem um trabalho pra caçar Mas tipo, mano Vendeu um AC80 na lojinha, gente Tava falando com outros streamers Tá ligado, mano Os caras tão chateados Vendeu um AC80 na lojinha O caba não tem muita habilidade Entra Chega lá Esquadre todinho dando vários peitos É triste, mano Botinha, botinha chata demais Botinha, ó lá, ó Ó lá, ó Ó o botinha Tem mais não, tem mais não Não consigo Botinha, ó Botinha, ó Botinha, ó Botinha, ó Bora lá Bota, ó Bota, ó Bota, ó Bota, ó Bota, ó Isso tá droppando bastante, galera Os atributos Mas tem um trabalho pra você pegar, tá ligado? É um trabalho Eu cago, tipo, cair no mapa Acha a primeira motinha Fica pegando todo mundo Ai, tem um Júnior, regra número 1, nunca desça da moto, nunca desça da moto, apelação, carga extra, cara, carga extra tava no chão, tava só por Deus, mano, Deus do céu, tava um pecado, tava um pecado o carga extra, de verdade, gente, ó, carga extra tava quase falando de jogar por causa disso aí, tava quase falando de jogar, carga extra, nossa, carga extra tava demais, mano, Carguei essa, nossa, carguei essa, mano, tava demais, eu tava, mano, tava passando a raiva tão grande com aquela arma, mano, não cala aí, KTJ, vai o escumão nele, vai o escumão nele, Júnior, caiu, 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 de baixo caiu, vai lá, Júnior, mute ele, vou pegar o de cima, É, vou pegar o de cima, pode chato. Ai, 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 eu falo no IP-5 aí, mais 3 aí, ó, ai, que desgrama, aí. pô mano, salvou o cara, bati tanto neles, bati neles Júlio, que jogo, tá relando kit atrás do jogo, tá relando kit atrás do jogo, vai finalizar mano, aí o outro aí, a outra do lado aí ó, é isso, bati neles, bati neles ó, bati tanto nesses caras irmão, dei tanto neles, não pode dar peito com a C80, mas com a XM8 pode, só para lá pô, dei dois peitinhos aqui com a C80 ali, o cabelo, deu três peitinhos ali com o XM8, o cara fala que ela tá dando só feita, é aí ó, é isso mesmo ó, isso mesmo, pode porque dá tempo do inimigo reagir e botar um gelo, já a C80 dá tempo não, é três balas só, o cabelo já tá no chão, é isso, é isso ó, é isso pô, é isso aí ó, não precisei nem me defender, eu ia chegar nesse argumento, mas ele chegou pra nós, dá tempo de se defender, o cabelo pega a C80, trem pulmão e já matou, você acha que eu vou conseguir matar o cara dando só pulmão de 15? você acha que eu vou conseguir matar o cara dando só pulmão de 15? o cara corre daqui lá na 1000 ainda, bota a panelinha nas costas, tá ligado? bota a panelinha nas costas assim ó, até na 1000 e eu tô lá ainda tentando derrubar o cara, tirando 20 dele velho, 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 pra cá eu dei problema Well, tenham deixadooldo E aí, por aqui Tem mais cara Boa aqui, tô forte Onde é que tá esses minions não aí? Heee leurs seas com cara ai irmão Não, hein, Miju? Ei, Miju, você tem que aprender a jogar na live, Miju. Na live você tem que tomar um chico, tá ligado? Gritar socorro pro streaming te salvar. Tem que falar assim, pô, pra dizer que o streaming sabe jogar muito, sabe? Morpia a motinha aqui, passando bolada ali, ó. Jogo duas. Tu é doido. Vou subir em cima do gelo, vou subir aqui em cima, irmão. Me atropela aqui, me atropela aqui. Me atropela aqui, caraca, irmão. Socorro! Socorro. Quebra o jogo, Jota. Quebra o jogo, Jota. Quebra o jogo, Jota. Olha, tirei só um 48, cara. Meu Deus do céu. Me vai falar isso, agora fiquei precisando essa cabeça. É, mano, esse cara tá sem mexerica aí, mano. Desculpa ele. Voou uma bomba aqui aí, mano. Ah, é 81 no pulmão. É 81, isso eu não tô nem de magro. Se eu botar magro, é cinzão. Vou olhar pra cá, ver se é o Jotinha. Não, o cara tá sem mexerica daquela moto. Vai ser um personagem daquela moto lá. Acabou o jogo. Acabou o jogo. E lá, vamos nós. Vou dar a peito, sai de recesso agora também, sai de raiva. E lá, vamos nós. Vai. Nossa, ela trava muito, mano, pro acabo. É, irmão, só que a gente tá falando em questão não de pro-prey, tá ligado? A gente tá falando em questão do cara joga todo dia, tá ligado? Joga no dia a dia, trabalha, estuda. Fala, pô, mano, vou entrar, vou jogar um pouquinho, tá ligado? O cara que joga todo dia e treina, o cara, mano, pra ele tá de boa, tá ligado? Porque ele sabe que ele também vai dar uns capa e tal. Uma pessoa que não é muito boa, que não joga todo dia, tá ligado? O cara entra pra jogar, igual eu tava falando. Você entra pra jogar, você demora um minuto e meio pra entrar na partida. Às vezes, uns dois minutos até cair no mapa e tudo mais. Você demora quatro minutos pra agutear. Pum, pum. Quatro minutos pra agutear. Aí você vai andando no mapa. Se o cara não te matar e um tiro na cabeça, coisa que acontece quase sempre, tá ligado? Se o cara não te matar e um tiro na cabeça, o que que acontece? O cara dá três tiros no peito e te mata. Entende? Era isso que eu tava falando aqui com a rapaziada, tipo, que tá quebrando o jogo, tá ligado? É esse desbalanceamento em algumas armas, mano. O cara vai comprar na lojinha uma C80, uma moeda. O cara chega uma moeda no chão, compra uma C80. Aí você que gosta de uma SCAR, você que gosta de uma AK, você que gosta de um XM8, de uma N94, de uma AKzinha, um M4, tá ligado? Você não tem como debater com esses caras. Fica muito difícil, mano. Aí você tá quebrando o jogo, assim, na minha opinião. O chip também. O chip tá vindo a rodo, mano. Ela é melhor se tiver só na lojinha pra você comprar mesmo, tá ligado? Você mata qualquer um, vem chip. Você compra um tokenzinho daquele do cara. Você mata ele, sempre vem uma... Ou vem uma barret, ou vem uma arma com dois chips, tá ligado? Muita pedação. Deixa eu te conversa o quê, Boteco? Pra ele desibir no selo dele de elite. Sabe, sabe, Johnny. Tudo bom, Johnny? É Johnny, né? O Johnnyzinho. Entendeu? Não é que é a intenção de habilidade, mano. Eu sou um maior profeta. Eu também, cara. Eu também. Eu também. Valeu, Davi. Valeu, Luan. Victoria. Renato. Johnny aí. Giovanni aí. Jailson. Crush. É o crush, né, vida? É o crush. Valeu, André. Obrigado, Natan, também, mano. Obrigado, gente. Pelo likezão, mano. Obrigado pela força. A C80 é igual ao CR7. Antes era a meta. Cara, mas o CR7 ainda continua a meta, mano. Junho, quando você vai no campo, o que é o meta, Junho? Fala pra nós aqui. Meta? É, de personagem. De personagem? É. R7. R7 e Scarlet, de verdade. Mais 75% é CR7. A maioria é CR7 mesmo. O que eu tava jogando hoje na live passada? Só o Bruno aqui que jogou com uma personagem nova, parece que eu me expulso com o X3. É, fui jogar com uma personagem nova, não acertava nem jogo. Esse cara aqui me expulsava do X3 no outro. O cara reclamava ainda o personagem mais cego. Além de ser cego, o Bruno é cego também. É, mano. Oxe, Deus do livre. Os caras reclamando comigo no X3. Não valeu o Regiane aí, mano. Obrigado, mano. É Regiane. Vai ter raio. Vai ter raio. Tão telando. Tão telando. Mas vou jogar na mod de boa, tá ligado? A gente tava pensando em ganhar nem nada. Só pensando em se divertir. Esse cara tá telando. Eu não sabia nem quem que era nos caras. Depois que eu fui procurar pra pegar a equipadinha. Caraca, mané. É, bota a cara pra mim não, mano. Bota a cara aí, mano. Olha eu com minha parafó, agredindo. Não vale escumar um. Aí, gente. Sonhei que eu ia dar um tapa agora, gente. Você interrompeu meu sonho. Você interrompeu meu sonho, Júlio. Eu tô sabotando. Não tá, não é, pô. Você interrompeu meu sonho. Você não pode fazer isso comigo, não. Você não pode. Interrompeu o sonho dos caras. Cadê os caras, Jota? Esse R7 quando dava pra atirar dentro era roubado. Esse R7 quando dava pra atirar dentro, gente. É verdade. Eu odiavo, mano. Odiavo. Tem um cara aqui embaixo, mano. Olha aqui, Ubi. Nosso cara aqui. O cara tá com medo. Peguei dele de cara na frente dele. Peguei dele de cara na frente dele. Não pode. Atenso do homem. Sem sudo. Vem só no capa, menino. Nada. Maracujá. Deixa eu salvar o vídeo aqui, ó. Meu Deus doido. Eu fui o pior agora. Mano, peguei uma parafala ali, foi só capa. Só o capa amarelo. Pô, mal saudade de jogar dos caras. Escazinha vai vir com o chip agora? Na verdade, é pra jogar com ela. Eu vi que tava aqui no capa amarelo. Ai, tá cheio caro amarelo. Natasha, abaixa um pouco isso aí, filha. Tá alto. Baixa um pouquinho aí, por favor. Tô indo, irmão. Tô indo. Tô indo. Nossa senhora, ele tá morto. Ô, mano, eu caí bem na frente dos caras, mano. Puga na mesma carro aí, puga na mesma carro. É. Olha o carro ali em cima. Estou em cima. Estou em cima. Vai te retirar. Na tua costa, Bruno. Não sei muito como é que eu vou fazer isso, não. Mas tô indo, mano. Ah, vai tomar. Tô vendo que eu tô tomando. Não tem bolha não, pô. Tem bolha não, pô. Vem, vem, vem andando, vem andando. Vem andando, não tem o Diego não, pô. Tem o Diego não. Ah, ah, ah. Ah, tem o Diego, pô. Tu quer que eu faço o quê? Esmoguei pela TV? Ah, ah. Eu tava aqui desprecebido. Porra aí. Ah, mano, o carro me atrapalhou, mano. Eu vou sair daqui, que isso aqui vai dar ruim, esse lado. É, é, então. Não tem um, não é, não é, não. Eu vou ver aí. Ai, cara. Caraca, mano. Que melhor do outro lado ainda, mano. O carro nas costas, cara. Ah, cara. Ah. Pera mesmo. Onde tem, Jota Jato? Onde tem? E aí 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 eu deveria ter ainda do Júnior não mano se meu irmão fica me levando para morte só para que me salva aqui por e dava o quê se eu tivesse mais gelo ser sete Zinho E aí e ele falou usar ser sete nem ele tá de ser sete toca na suas costas e mostra o que a nossa E aí 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 eu confio agora você tá bem mano tá bem colete capacete tem assim por também sabe aí tá vindo a move do mesmo jeito que o outro veio amor meu Deus eu já pulou botando ele volta para trás Jota e vai salvar nós outro lugar que aquele lugar tá muito movimentado vai ali chip ó o site ó a minha pele minha boca tá tá pegando a cama é o seguinte e aí 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 e é o seguinte O cara não te matou primeiro por causa de Mickey cair no meio deles. Deixa disso, eu tava lá apanhando, irmão. Brotou. Que isso, Jotinha. Já era, Jotinha. Nunca vi perder com essa moto. Ah, ele tem que espirrar. Eu não consigo. Pensei que era 5 mil. 5 mil deu o quê? Tô chorando. Ai, pega aí, pega esse padrão pra tu na volta, viu? Esqueça não. Tá tudo boteado aí, mano. Nada. Opa! Eu achei que o Alcides vai trocar a foto. Ei, Alcides, essas fotos aí, Alcides. Rapaz, Natasha tá... Ô, Natasha, eu vou tomar o seu lar. Você vai ficar sem, Natasha. Né,ieurs, Maria, eu já vi, Murray. E não conseguiu entrar no chão agora. Entrou? Davos, Natasha? Viu, eu só... Tão que já tem unsor bilhões de cinquassos. Tão tos. 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 e aí 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 eu tô rico de moeda tem um sem e é só pessoal de cup e eu acho que os caras não tinha muito mais quescentos e aí e aí e aí e aí Até amanhã eu vou dormir, valeu aí, todo mundo junto mano, e que tem a foto, você está aparecendo um cara, eita o cabalão, o cabalão Subir aqui é o pé Tá na olhinha, tá na olhinha, caramba, só tem uma babá, uma marca A doi cara não drop aqui ó Ai que burro, ai que burro Vai ser depressivo, fala pra ele Tem que entender irmão, quanto mais alegre que você for mais que... Ai morreu, vai desce, vai, 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 vai Horrível São bem na frente do cara Por que você? Por que você? Por que você? Por que você? Por que você for mais feliz que você for, mais pessoas vão querer estar perto de você, menos depressivo você vai ficar Por que você? Mano, eu não tenho um kit nem chega, você tem alguma coisa? Olha o cabalão ali ó, tirando em mim Não faço ideia de onde, tá, tá, sentindo o pedrão, sentindo o pedrão ali, da capricha Ai 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 Vai subir mais, vai subir mais, ok. Já tinha, você podia ter descido na morte, tinha me dado um coisa, né? Parra-viva, viu, irmão? É bom, gente. Ai, mano, que tiro. Tá correndo até pro seu lado, Felipe. Que horrível. Deu porque eu tava sem nada. Por que eu não uso o silenciador? Nas armas de um tiro eu não costumo usar silenciador não, mano. Armas de um tiro não. Nas armas de vários tiros. Porque eu acho que ela foi um pouco de dano. Por que ela fica com um pouco de dano? Ela quebra menos colo. Ah, eu morri, meu amigo. Olha, mano, caindo um pouco, é que o cara já tá de caninho. Caraca, tá na casa aérea, hein? Olha ele. Tá em defesa, mano. Mata esse carro da casa aérea aí, ó. Tô indo, tô indo. Tô chegando, irmão. Tô meio igual da casa aérea e treino. Pode sim. Ah, tá tirando lá embaixo. Valeu! Não, gente. Nem o que eu tinha passado aqui. Tô, mano. Ó. Vocês não podem. Pô, mano? Pegaram mesmo. QueEREOS. 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 QueEREOS de uma arma. QueEREOS do Império? QueEREOS de uma arma. QueEREOS de um tiro. QueEREOS de uma arma. QueEREOS de uma arma. e arrumindo que me matar lá pô agora em arma de um tira usa o serviço de arma de um barulho só e aí tem um cara que tá na guarita aqui uma foto atirando mano por favor na guarita e deixa eu deixar da varinha 2,0, 2,0 eu acho que não deu um ai nossa granada mano tá com nossa tributada e aí mano eu aguentei a mala de lançar coletivo valeu eu tô é bom hein acho que eu não tava coletivo não vai não parar aqui uma balita esses aí rapaz eu comecei a escutar o tiro de vocês aí ó tem só na casa ele eu achei não sei escutar o tiro de vocês ai meu pai só tem eu pra tomar tiro só tem eu Júnior vem aqui Júnior o que irmão o que eu caí daqui do teu lado macho não vi não vi já tava pronto valeu valeu uma balita Júnior das costas boa Jota faz esse cara voar Jota vai ser horrível Oxi Jota não matou não? não não meia só tem uma balita já tenho uma balita só que a gente tem que atrás de mim tem uma balita que a gente está atrás de mim não vou pegar não meia não meia não meia não meia não não meia não meia Deu um pouco atrás de skip, mano. Deu um pouco atrás de skip, mano. É todo mundo, mano. Tá aí, tá mentira. Era pra cima que minhas balas acabou. Vou falar de jogar. Essa parteira cai mais que eu nem mais, mano. Foi mesmo, mano. Você é dele, cara. Vou falar de jogar. Pegou a moto e fugiu ainda, mano. Ah, não, cara. Pegou um monte. Vou falar de jogar. Não chega, não vou falar não. Não vou falar não. Não tem kit. Vai kit e já tá. Ah, não. Ô, mano, eu caí muito nessa partida aqui. Eu sou muito horrível nessa partida, mano. Muito horrível nessa partida. Muito horrível nessa partida. O que eu vou fazer? Cadê os caras? Filho lá. Não, não, já tinha. Já tinha. Tem que descer de Baobau, já tinha. Onde está? Baobau não, MagS7. Porra! Está vindo. Ainda tem acesso aí. Ah! Comparável. O que você vai dar? Eu não sei. O senhor. Eita! Pode essa morte, gente. Pode essa morte, pode essa morte. Morreu. Oxe, faz isso que foi uma morte debaixo da terra. Pode isso, gente. é e aí o jubileu fábio jubileu não joga uma de grosa não o grosa tava boa sendo ali po esse é o 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 tava boa toda aquela grosa ali não dá grosa só da nossa tentava subir não saia não do peito puxa pra baixo arrasta pra cima o que é isso aí e eu acho que já não parou não vai para casa né pô acho que ele trabalha com tá cansado de trabalhar pô tá cansado hoje não é segurança de cachorro não é é pô tá cansado de trabalhar tá sentado lá na cadeira vendo tudo pela câmera tá cansado de trabalhar eu tenho um sonho só vou te pedir uma coisa meu irmão só vou te pedir uma coisa não pedir muito não só pedir uma coisa quando você for me ajudar morre antes de mim não tá pavozinho aí foi de mano eu vou trocar meu nome não tava muito ruim nessa parte daqui até o não tá zoando aí ó isso que não pode tava pior do que tava pior do que sei lá mano tava muito ruim ali mano verdade essa parte daqui foi horrível gente isso aqui é quase perdido valeu Dinho vim pelo Dinho gelou melhor valeu o que valeu qual era em xandri jogador caraca mano olha o jota moleque mano eu tô comprando quanto toma eu tenho que jogar essa conta 10 mil pontos mano 10 mil pontos eu tenho que jogar ela falta mil e pouco só que cara nesse aqui demora mais né mano só que não pode demorar mais né vai vai tipo eu tô sentindo tá sentindo a energia tô sentindo valeu Virlane Manoel aí também mano obrigado daqui a pouco né é o The Game aí mano nós temos o Emídeo um sonho o boi que o Emídeo tá falando se não tinha expulsado a gente tinha jogado sozinho abriu a boca é que mentira Júlia expulsado jogar sozinho se você não abrisse a boca e eu vou ficar com a boca aberta eu vou ficar calado é pai tem algum grupo no ato da sua live então é de última vez que eu fiz grupo no ato da live mano deu mal B.O. cara mó B.O. pessoal entrou lá e aí brigaram aí um esculachou o outro aí eu fui tentar conversar com um aí me esculachava no final das contas tipo assim metade daqueles que não é metade mas metade do grupo A parou de vir na live tá ligado porque um ficou brigando com o outro aí não achou que eu tava defendendo o outro outro achou que eu tava defendendo o outro e aí todo mundo ficou com raiva de mim e não falou as contas não tinha nada a ver com nada tá ligado aí eu parei de criar um grupo no WhatsApp por causa disso aí mano e a rapaziada ficava querendo sair na porrada e hoje eu matei o grupo dos apoiadores que raramente um apoiador junto sem mentira nenhuma mano sem mentira não tô mentindo mesmo gente pessoal cara pessoal me xingou tudo mais como se eu tivesse culpa tá ligado aí você fala assim ah mas eu não sou assim mas aí para criar um grupo não dá para colocar só você no grupo tá ligado dá para colocar só você no grupo tem que colocar as outras pessoas as pessoas brigam mano ó a coisa de dança da Tainara acabou esses tempos mano a Tainara tá toda toda brava aí toda revoltada porque acabou a dança dela esses tempos por quê porque o professor liberou o grupo para o pessoal falar e aí as meninas brigou entre si descontou no professor o professor para hoje da aula entendeu aí no final das contas eu tava saindo como culpado mano e eu matei um grupo dos apoiadores mas não vou dizer que nos apoiadores não tem briga não de vez em quando tem briga mano de vez briga lá graças a deus intimamente falou que ela nos últimos tempos lá mas tava tendo um grupo dos apoiadores também mano final das contas mas tem uns três apoiador falou de apoiar a página falou de vir aqui na live ligado os outros que apoiam a live mas tipo assim eles continuam apoiando mas não vem com muita frequência ligado tudo por causa de briga mano aí eu tento evitar essas coisas por isso eu não tenho que criar um grupo para não usar para evitar não porque eu quero conversar com vocês para mim suave eu gosto para conversar com vocês o problema é mais as brigas e a gente quer a C80 não tem mais a tributada não tem mais a tributada é só para você tributar né que eles tiraram isso isso e mano é raramente você morre na ranqueada com cara com K98 é muito raro como é que hoje eu morri no diário mesmo treinamento quando puxa duas lá para os cara puxa é para te encher o saco só é só para encher o saco você tá de duas apoiador vou me mostrar uma coisa mais chata toma receba né vou te mostrar que eu sou bom eu tô falando ela ela aqui ó e pega isso aí eu achei o nosso pessoal me mate com ela mas mata os outros caras aí pô eu vou pegar meu te dou atributo eu acho que dois atributos já tá bom já né ó emidio só começou a falar com você porque você é o nome dele foi mesmo irmão eu tava eu tava convicto que ela que ela realmente eu tava convicto que realmente era você jj não por um momento pensei que eu era o jj você acredita aí ó também eu sou o jj eu perguntei para mim mesmo eu tava tão convicto que você é o jj você não faz ideia mano tu é doido cara eu olhei assim para cá eu falei o jj não tá trocando aqui peraí você volta aí você fica vendo o tempo tá demais tá jj porra jj tá cá e chega aqui o bruno eu tô eu vou comprar uma usa eu tô de ac 80 e car 98 pô combinação boa toda pô então mas de perto assim não vai ser aquelas coisas muito boas não então eu vou jogar nessa aí é o rei de pô o rei de tava jogando de de caro 98 e a ser oitenta o canal de álcool e a ser oitenta ele dava o tiro de álcool e o tiro de a ser oitenta obviamente eu jogava eu jogava o contrário eu dava um tiro de tipo de carapina depois tu já achou já achou o teu teu atributo já não tô sem uma ali na frente amor mas eu tava querendo comprar comprar aqui ó vou colocar na vez mais um não compra um aí fica só com que eu vou colocar uma vez essa aqui e a carapina dá certinho você quer carapina não mas eu acho que a melhor combinação vai ser 80 não é que você não viu mano tava na briga ali vai jj vai jj ó aqui capa 3 ó já tem uma briga irmão melhor combinação canal ventreira de carapina é verdade eu nem vi não gosto deve ser tipo assim é bom né mas tem que ver se dá certo o cara jogando e ver se o seu jogador habilidoso é esse que eu não gosto às vezes não dá certo jogador caro ó tem tem uma barret aqui ó se tu quiser ó tem duas duas bate valeu acho que ninguém luteou mano bucha aparecendo pra tudo aqui é um peido vai ser apagado é mesmo confio porque são o melhor do mundo eu fico pular na frente dos caras e já vai só botando bota fé peguei até uma vss aqui meu filho pra mostrar a minha habilidade me destinei me destinei me dei que eu tenho treinando com isso aí tem que pular botando marca aí marca aí que eu já vou pegar vem aqui debaixo o pessoal pessoal da live não gosta de ver eu jogando muito de babal não mano mas eu tô jogando de babal pra treinar e tem outra coisa ah não pensei que era M2 é bom que você quer quer colher 3 não né não só que eu não entendi agora eu não entendi porque a galera nem foi a use na temporada passada na atualização passada na atualização passada eu nem fago ela uma casinha dela queria que eles arrumassem um pouquinho a veck veck era bom pô ver os caras doente correndo de veck veck atrás da gente Bruno não queria falar nada nem começou a chover aqui no nosso potei começou a chover irmão o júnior falou que começou a chover agora também mano sabe que começou a chover aqui também sabe que começou a chover aqui também eu acho que eu vou só passar na 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 no trabalho do júnior foi pra você não não o que ele falou estava aqui também é só que começou a chover agora aqui de novo né em meu caso é tu quer alguma coisa tem 400 e o marido humm não não tibou missão acertada eixo maria acho que eu não foi muito bom ter marcado esse cara aí não uau que vai marcar nós qual era safe ou tá em cima do bigolão acho que tá em cima minha cabeça vai ser o melhor também né no caso você tem que ir na frente né e eu atrás é ai tá lá em cima Da o celular aí Natasha, quem tá ligando? Alguém me ligando aí Natasha? Eu vou pegar o drop aí, ó. Não chega nunca. Vou falar mesmo? Deixa eu explodir aquela mata ali. Ah, meu Deus, ele escorregou. O Emilio, aquele drop não é nacional, né? É isso que eu tô falando, ele vai pegar o drop. Ele já pegou pra chamar. Ele já tá espinando. Eu acho que são dois inimigos, mano. Pegar o drop um pro outro. Olha o outro caindo lá, ó. E um tá atirando o outro, cara. Porque chamou o drop primeiro. Eita. Sai de desgrama. Sai do pulmão. Ah, vivo de gás e não sai. Tá vindo do gás, mano. Poxa. Esse não tava lá em cima não, certeza. Poxa, desceu. Desceu, desceu correndo. Desceu correndo. Desculpa. Desculpa, desceu. Desculpa, desculpa. Desculpa. Esse que veio da baladeira. O menino veio assim, eu fiz assim, eu tiro. Community, ele vira a cara e a bala passava a venda, mano. Pegou esse? Isso, mano, esse aqui não tava em cima do bigolo não, irmão. Nossa, esse aqui tava... Não tava não, Bruno. Eu dei três tiros nele. Esse aqui tava cheio... O cara tá de carro, mano. Esse aqui tava cheio de lixo. Esse cara tá de carinho pra guarita, pra segurar nós ou não? Só pro criminal na guarita. Jogaram no gole, meu Deus, cheio. Ô, ô, imedio, meu gole, volta pra trás aí, mano. Que caralho de cima vai marcar nós? A guarita já fez a intenção de segurar nós ali. Tá com ele horrível ali em cima? É gelo? Tô com dois. Tem um 17, vou soltar. Um, dois, três, quatro. Aí subi na fila aí que você vai pegando. Peguei. Ué, só falta aquele cara que eu vou pegar lá em cima de novo, mano. Ele vai vir na nossa direção, Bruno. Nada? Não é doido? Tá na escola. Os meninos estão segurando muito fonte. Ele tá esperando eu acabar o negócio. Eu tido meu cara quando já tava caindo. Ah, o Alper aqui. E aí, Alexandre, tudo bom, Alexandre? Bom dia. Como é que tá, doutor? Confirma-se? Dá pra brincar mesmo. Vou trocar essa mochila. Tá todo tenebroso aqui. Qual a mochila rosa? O golfinho dá muito trabalho, mano. Subi pra 10 mil pontos. Muito trabalho. Eu peguei Elite sem querer. Eu peguei o tiro de acesso. No caso, no carro. Eu faço uma mão. No tiro, no tiro. Não, esse cara tirou a cara. Não, eu peguei o tiro. Não, eu peguei o tiro. Não, eu peguei o tiro. Triple kill. Botei pra te salvar. Madre. Ai, ai, eu sou o melhor. Olha, meu mano, você é o melhor. Vou dar na cara dele pra pegar todas as armas. Não, eu peguei. Oi, gente. Espera lá. Espera lá. Vem aí, pô. Só tem um pra apanhar só, pô. Só gerar esse aqui. Não, eu peguei. 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 Ai, eu passei por cima do último. Olha ele ali. O filho. Bota o cara aqui. Botei. É, doido. Tanto empato. Tanto empato parceleiro. Muito caro. O cara costa a minha. O mesmo cara me deitou, velho. Que vacina. Fiz o meu dela na tributada. Não, eu não queria dizer nada, não. Oi, mano. O que o caixão está botando aí? Deixa eu dizer o meu da mulher. Caralho, sim, meu filho. Fui lá botando o menino. Já tinha um cara do time jogando nas minhas costas, mano. Tem um aqui dentro da casa. O cara que me derrubou, derrubou ele, amigo. Dá pra me salvar. O povo é dentro da casa. Vem aqui, amigo. Vem, amigo. Amigo, amigo. Como é que tá, amigo? Vem me salvar. Não tem ninguém aqui em mim, não. Eles estão trocando entre si. Eu matei o menino ali no chão. Pega o kit ali no chão. Acabou, vou atacar. Acabou, vou atacar. Acabou, também. Vou comprar o colete. Fiquei sem. Os caras são da capa aqui. Peguei dois caras aqui. Parece que ele tá no granado ainda, eu acho. E aí e aí tá com os caras aí mas e aí e aí e é isso irmão e é tudo mais parece que eu pensei que ia parar por rala ali ainda bem que a menina me defendeu hoje a menina que te matou me defendeu irmão ela tá de parabéns ela tá de parabéns ela me defendeu às vezes o bem vem pro mal rapaz não matou ninguém nessa partida viu ele só apoiou em condição não deixa eu trocar a mochila aqui tá rosa matei ninguém nessa partida eu tô voltando a jogar de babal rapaziada e sorrisão de babal mano e como deu com isso aqui ele é de novo o acho que hoje é que mandou ponte para mim eu sem querer eu fui aceitar e recusei o que é o dia eu sei mas ele mandou ponte para mim o dia sobe ponto de boa mano é que sobre os pontos dele tá ligado ele sabe de boa o problema é que ele veio ele pediu para mim jogar para me ajudar para não ficar mais ou menos parecido com você mais ou menos parecido comigo vai lá mais ou menos não tá eu vou pegar um café quente eu tô com sono já estamos já em o três é quase oito horas de live quase oito horas de live já eu eu fechei uma live aí passou meia hora e eu já fui abrir de novo tá ligado a janinha tudo bom janinha tranquilo bom dia bom dia como é que tá sua alegria vou esquentar um café eu tô com um café fazer o último ano certo E aí E aí E aí E aí E aí Sua batalha, seu estilo Genial Vou fazer o vidal da minha filha aqui e pegar meu café, mano, por isso que eu demorei, tá? Valeu, Alan, seja bem-vindo aí, valeu... Raul a bola Obrigado, Manoel, e obrigado, Rodrigo, aí, deixa eu... Cuidado, gente, pela força Fazer uma espalhadinha rapidinho, mano Fazer um migal da minha filha, acho que ela tá me pedindo um bom tempo Tempo que você demorou, eu fiz um arroz e um feijão ali É isso, irmão, dá um teco Dá um teco É um negócio que eu já comi tudo, né, irmão? É isso, isso não pode Zodbomba Zodbomba Sabe por que minha mãe fala isso? Mas ela fala, Zodbomba Peguei outra VSS aqui, irmão Sou um cara mortífilo com isso Maravilhões O arroz aqui tem bastante é só, mas não vou Famancei muito Mas ela pode quebrar colete, antigamente ela dava 2x quebrava colete, todo mundo usava Aí a galera, ah, não, tá muito apena, mas a galera vai, só vai quebrar colete se tiver 3x E se der 10x no peito Aí ninguém quer usar, mano E aí ela coloca um monte E aí ela coloca um monte Ninguém quer usar mais? Vai adiantar do que? É verdade É verdade É verdade Ia ter lançado uma VSS atributada Mais ainda Mas aí Acabou toda a esquizinha de VSS Rapaz, a chuva tá demais Rapaz, eu tô escutando a chuva Não vou dizer não, mas tô escutando Chega com o vento gelado Rapaz, tu tá do lado de fora? O vento gelado entrando pra tu? É não, porque a Eu deixei a Como é que fala? O vidro da janela aberta Valda, aqui de casa também tá pros gatos cagados lá de fora O vidro Sério? Os gatos? Os gatos pula pra pegar a janela de casa Não, Bruno No caso tem vidro e tem a janela Ah, não, na minha casa só tem vidro O orçamento não dava pra comprar uma janela com vidro e... Com vidro e proteção de vidro, sabe? Aquele de ferro Acho que eu sei qual é que tá ligado? Tem a parte do vidro e a parte do ferro, né? É, mas o mais importante você tem Que é o vidro, né? Que dá pra fechar Se vier roubar, pouco importa, né? É o mais importante a casa, né? Mas aqui é difícil roubar, mano É difícil roubar Valeu o fião, mano E aí fião, suave? Suave, irmão? Cuidado, tia Uma rotação muito ruim pra você ir pra fechar Se for campeonato aqui, meu amigo A galera tá dando todas as armas tributadas Quando for... Daqui a pouco ela vai dar o... Sei lá, deixa eu ver O que ela vai dar agora? M4 ou Scar A tributada Ela tá mandando todos a tributada agora Quer um negócio pra aumentar o dano da R? Um negócio pra aumentar o dano da R? Fala, fala fião, suave? Bom dia, mano Como é que tá? Tranquilo? Na paz? Relaxadão, cegadão, tranquilão? Olha, ela já deu XM8 AK UMP E90 AW Eu achei muito roubado ter dado AW Mas deu AW por algum motivo O que mais? E94, auge Das armas normais ela deu tudo, tá ligado? Não, que a rapaziada não gosta Mas o P5 aqui já tá tributada Eu acho que a arma que tem chip Ela não vai dar não Aqui em casa o Celebo Tá se movimentando São dois Ai, mano Tô bem na cara, irmão Caraca E o bom em vídeo? Seja melhor que eles Tinha dois, né? Eu falei, mano Eu vou botar a moeda Caraca, perdi 30 minutos Olha a tristeza Perdi 30 minutos Vou jogar de VSS mais não Eu já tinha deitado um Tem que ser quando tiver moeda Se moeda não dá pra jogar com ela não Vou trocar um personagem aqui Pra botar a moeda pra tu Não tem nada aí Eu tenho um mano Mas, Mish Por que você tá usando essa alpa? A gente tem uma alpa tributada Deixa eu falar Eu vou relogar no jogo rapidão Reloga aí Ai, mano Eu ia aceitar o pessoal Eu esqueci de aceitar Eu ia falar nisso Ah, você acredita? Valeu, Décio O que tal, pessoal? Eu esqueci de aceitar Vamos relogar aqui rapidinho Rapaz, galera Eu reparei Então, quem puder apertar isso Naquele joinha Ajuda a gente aí Tá, não custa nada Likezão Ah, tô com esse pia aqui no pescoço, cara Esse pia tem um monte de dia, mano Parece um furunco Não some nunca Chegou nada de novo, gente Achei que ia chegar alguma coisa nova Chegou nada Nossa, tá todo mundo off da lista dele Achei que ia chegar alguma coisa nova Pra não gastar o diamante aqui e tal Não chegou nada Por que ele não tem o AXM8 atributada? Entendi por que ele não tem Olha lá AXM8 Tem, ó Ah, mas ele tem ela ser atributo, não tem? Ele não deve ter a guarda, né? Nossa, ele tem guarda também Quando o Reset tá hackeado, a STS Não é 4 horas da manhã? É E o CS ainda não Não, pô 4 horas da manhã no CS é outra história Ele bloqueia 4 horas da manhã Só volta no outro dia Depois da atualização Não, no caso Dá pra jogar Ainda dá pra jogar O pessoal tá jogando Tá jogando o CS? Não, o Jornalinho meu Tá jogando Tá não, pô, tá? Tá A não ser que Esteja a última partida dele, né? Tá em grupo agora Tava jogando o CS Tava o CS e... Fechei 4 horas? Hum, mas tava escrito o CS Faz um teste e apertei rapidão só pra ver Foi só uma coisa na minha tela aqui Mas deu pra colocar Deu pra... Deu pra... Deu pra colocar sim Pra colocar CS Eles tão fazendo isso agora, Bruno Eles vão lá e mudam a data Do nada Daqui a pouco eles vão lá e mudam Não, mas eles não mudam a data não Não, mudou Não, mudou Não, mudou Ih, mano, mudou mesmo Tá pra dia 21 Mudou Mudou um dia Mudou agora? Mudou um dia Tá pra dia 21 Era dia 20? Não, Bruno Tá pra dia 20 aqui pra mim ainda Ah, é? Você tá olhando pra onde? Dia 21 do 7 Tô olhando a temporada É 21 do 7 Não, Bruno 20 do 9 Ah, não Tá certo É dia 20 Eu tô moscando Na verdade Dia 20 Oxi Quer me deixar doido, rapaz Dia 20 do 9 Tá estranho, né? Dia 20 já, mano Chega pra ter bloqueado Já a temporada E eu que eloguei Tipo Às vezes é regologar, né? Que tá bugado Valeu, Miguel Obrigado por ter lá, irmão Cara bugado Esse cara pegou Foi no sonho Não tem paciência pra jogar CS, não, mano Passa raiva Eu jogo porque Eu jogo aleatório Eu não jogo nem Eu não tenho até amiga Assim, mas eu nem gosto De jogar com a amiga Eu queria cair em outro mapa Tô cansado de cair bermuda Tinha que a galera trocasse E colocasse a gente Pra jogar um purgatório Poder escolher o mapa, mano Saudade Quando os influenciadores Falavam essas coisas Galena, bota pra escolher o mapa Os influenciadores Ia lá, todo mundo se reunia Se reunia Falava pra Galena Mudar alguma coisa Ela ia e mudava Não, Bruno Eu jogando CS Também só tava caindo bermuda Ai, minha namorada Eu vou jogar uma partida No meu celular Caiu no Calahari No seu celular? Mas na sua conta não, né? Na minha conta Na minha conta É seu time É seu time Que não queria Não queria baixar o mapa É que eu jogo muito aleatório É que Haki Haki não baixa Baixa o mapa Sabe? Sua batalha? Ai você fica jogando Com o Haki Da nisso Seja bem-vindo Haki não baixa o mapa Ai você fica jogando Com os Haki Só cai sua bermuda Olhando como é que os caras Pegam a Top Global Tem um amigo aqui Que pegou 500 estrelas, né? Falou que a partir de 500 Você não consegue jogar mais Só consegue Os caras tá com 999 estrelas É bugando, Bruno Os caras conseguem Eu não podia cair mensagem Que tu tá on fazendo live Decidi vir aqui Opa, Miguel Seja bem-vindo, irmão Como é que você tá? Na paz? Tranquilo, relaxadão Cegadão Porra, do água Agora nem dormiu ainda Ele deve ter dormido Ele deve ter dormido Ele deve ter dormido não O cara tá me parqueado ou não? Foi Não vi não É na aberta já Tô indo pra ruxar Tô indo pra ruxar O outro Direito, não me engano O outro foi pra direita? Não sei Esquerda, quer dizer Minha esquerda, né? É, tipo, abriu meio coisa Eu só... Eita, eu vou morrer Meu Deus, morri Tem ninguém aí, pô Tem ninguém aí, pô Ah, eu vou morrer por ninguém Tem sim É um cara bom Não, pode Aí, ó Culpa do pessoal da live Eu tava de boa Você jogar de VSS Agora quero jogar de VSS Ele mesmo Ué, não é ele Não, não é ele Deve ter Ahahahah Acelerado Acelerado O Acelerado Ué Ao O aukee Trum Tem... 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 É É É É Eu esqueci o nome, esqueci o nome, esqueci o nome É... Tem boca 3, boca 3 Pô, tá bom? Seja boa, pô Seja bem, eu não faço live até as 5 da manhã não Mas eu já tô fazendo, meu anjo A menininha deve ter passado a carro com o amigo dela assim, ó A menina já me pina a usar com ele Ah, a foto pega por trás Aí ele resolveu É mesmo Verdade, a foto me avisou pra ele Pô, tá vindo finalizado, deixa não Não, Bruno, você entendeu? Ele tá vindo correndo com a arma na mão É boot, entendeu? Para, me diga Ninguém chama de carro de carro, seja de carro de boot não Deixa disso Às vezes, eu vou baixar do livro E... É moeda, mano? Tenho, sem Vai, eu tô fazendo tudo se tu quer Eu já gastei umas 2 mil Comprei... 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 Comprei 2 chip Só não comprei a mochila Vou pegar Vou pegar na zona azul brigar Tô indo brigar Comprei Comprei... Comprei! Comprei! Comprei... Home E aí 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 Sobe aí na pedra pra tirar nem pô Ó Tem mais de cima Olha pra cima, meu filho Olha pra cima Eu olhei já Deu uma volta incrível Todo mundo passa, gente Todo mundo passa Tô tomando todo lugar Que isso Parei, rapaziada Hoje eu parei Já perdi Sinal, perdi só cinquenta pontos Olha aí, por hoje, tô cansado Já fez oito horas de lá, já fiz quatro Aí esperei mais um pouquinho Fiz quatro de novo Já faz um ano que segue, mano Caraca, Miguel, aconteceu um pouco. Você tava sumido um ano Fala aí, rapaziada, pra descansar, tá bom? Fique com Deus, obrigado pela presença de cada um de vocês Tá, mano? Obrigado de coração mesmo Amanhã a gente tá aí novamente, tá bom? Só pra seguir pra outra pessoa Tchau, rapaziada